Bom, boa tarde a todos. Hoje nós começamos a nossa segunda aula do nosso mini curso Métodos Estatísticos Aplicados a Dados do Esporte. Então, na aula de hoje, vocês podem fazer perguntas no chat durante a aula, né, se o professor Daniel fizer algum comentário, que vocês têm uma dúvida, vocês podem escrever a dúvida no chat, ou vocês podem escrever, eu tenho uma dúvida, e aí nós vamos pegar, liberamos o microfone e vocês podem fazer a sua pergunta diretamente para o professor Daniel. Então, Daniel, passo a palavra para você. Obrigado, Andressa. É, então, assim, eu vou, se eventualmente eu ficar muito envolvido com a aula, assim, eu esqueci de checar ali o chat, isso pode acontecer, você pode me chamar, viu, Andressa? Falar, ó, tem uma dúvida aqui e tal, que às vezes eu posso passar batido. Perfeito. Não, tá ótimo. Eu ligo o microfone e comento. Tá, tá bom. Então tá, gente, então eu vou começar a compartilhar aqui, deixa eu colocar aqui. Ontem eu já tinha, ontem eu já tinha falado para vocês que hoje, hoje vai ser mais como uma cara de aula mesmo, né? Ontem foi mais, teve mais, foi mais parecido com uma palestra, vocês estão vendo a tela inteira, né? Aquela cheia. Isso, certinho. E hoje vai ser mais uma aula mesmo, né? Afinal de contas, é um curso, então eu vou usar o R um pouco hoje para mostrar algumas aplicações e... Então vocês fiquem à vontade aí, se vocês tiverem o R no computador de vocês e quiserem acompanhando, quiserem fazendo junto, eu vou até, aliás, até esqueci de uma coisa, eu vou compartilhar aqui, eu tenho o GitHub aqui, eu vou colocar o endereço do GitHub aqui no chat para vocês acessarem lá, porque eu coloquei alguns arquivos, incluindo a apresentação, né? Incluindo a apresentação e também alguns arquivos que eu vou usar hoje. Eu só estou com dificuldade... Ah, aqui, o chat aqui. Vou colocar aqui, bom, coloquei aí o endereço. Então tem os slides da aula de ontem, tem os slides da aula de hoje, esses que eu vou mostrar agora, e também tem alguns arquivos lá que eu vou usar. São poucos arquivos hoje, tá? Um arquivo no R, acho que um arquivo CSV, eu acho, e... que são os dados que eu vou usar. Então, se vocês quiserem pegar lá, está ali disponível, tá? Então, como eu havia mencionado ontem já, ontem eu falei, eu dei mais um apanhado geral em relação às aplicações, da estatística, da análise de dados no esporte, e hoje eu vou falar mais em relação a métodos aplicados no futebol. E, assim, eu selecionei, assim, eu fiz essa opção de uma hora inteira para falar sobre métodos aplicados ao futebol, justamente porque isso gera bastante interesse pelo fato de o futebol ser o esporte mais popular e muita gente ter bastante afinidade. E, então, assim, vamos ver se eu vou... Porque tem bastante coisa que eu coloquei, eu espero conseguir cobrir tudo. Eu coloquei, eu separei mais ou menos assim, tá? Vou fazer uma introdução, depois eu vou falar... Aqui eu coloquei, assim, modelo baseado na distribuição de coação, porque eu vou, pelo menos em boa parte da aula, eu vou focar em como são... Quais são os métodos que se usam para calcular probabilidades de resultados em jogos de futebol? Porque isso é uma coisa muito, quer dizer, que a gente vê muito em finais de campeonato, assim, quando o campeonato está chegando no final, a gente vê probabilidade de time ser campeão, probabilidade de time se classificar para Libertadores e tal. E, evidentemente, acho que a maioria de vocês deve ter noção que essas probabilidades são calculadas por simulação, simulam os resultados milhares de vezes e a gente vê em quantas desses cenários aconteceu de tal time ser campeão, em quais cenários aconteceu do outro time ser campeão, e a gente calcula essas proporções. Mas tudo bem, a gente faz as simulações, mas a gente precisa ter um método para calcular a probabilidade de um jogo específico, o resultado de um jogo específico. Então, antes de partir para a simulação, a gente precisa fazer isso, ter a noção disso. E eu acho que esses modelos são bem interessantes, então vou mostrar como esses modelos foram sendo construídos e evoluindo ao longo do tempo. Eu vou falar um pouco de probabilidades e as apostas expositivas também. Eu coloquei um tópico de redes neurais no final, porque ontem vocês perceberam que eu dei uma ênfase a redes neurais em vários trabalhos que têm sido desenvolvidos utilizando redes neurais, deep learning, ultimamente, e no futebol não é diferente. Inclusive nessa área de calcular a probabilidade de resultados de jogo. Então, isso aqui é só um breve sumário, mas aí eu vou entrando em detalhes à medida que eu for entrando em cada tópico desse aqui. Bom, eu coloquei aqui para iniciar aquele tipo de manchete que a gente costuma ver quando os campeonatos vão chegando ao final. Esse aqui do Campeonato Brasileiro do ano passado. Após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, a probabilidade do título do Brasileirão muda. Então, ali estavam o Atlético Mineiro e o Flamengo, os principais times que estavam lutando pelo título. Então, a segunda projeção do site foi o FiveThirtyEight, que é aquele site que eu mencionei ontem, que é do Nate Silver. Lá eles fazem projeções de vários campeonatos, inclusive do Campeonato de Futebol e do Campeonato Brasileiro específico. Então, o site especializado em cálculos de probabilidade, o Flamengo tem 22% de chance de ser campeão brasileiro. Tudo bem, né? Então, esse tipo de análise a gente está acostumado a ver. E, como eu falei, esses cálculos são baseados em simulações, mas, aqui é justamente o que eu estou colocando aqui, parece óbvio que as probabilidades são calculadas através de simulações baseadas nas probabilidades e nos resultados dos jogos. Mas é esse que é o desafio. Como que a gente calcula a probabilidade dos resultados de um jogo, dos jogos que estão faltando para o Campeonato terminar? Qual a probabilidade, por exemplo, do Flamengo ganhar do Santos? Qual a probabilidade do Santos ganhar do Flamengo? Dado que, sei lá, dado que o jogo é... Dado que o Santos é o time mandante. Então, a probabilidade muda, né? Em relação a se o Flamengo fosse o mandante, por exemplo. Então, tem todas as variáveis que a gente precisa cuidar. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouco hoje. Só um parênteses que eu queria fazer aqui. Os métodos que eu vou mostrar aqui, vocês vão perceber, eles são baseados na distribuição de Poisson. Eu vou dar uma explicação daqui a pouco, mas, obviamente, é porque o número de gols em jogos de futebol são contagens, né? E contagens baixas. Você tem zero, um, dois, três, quatro. Mas aí, passa disso, as probabilidades começam a ficar muito pequenas. Cinco, seis, sete gols. Aí, a probabilidade de ocorrência disso já é bem pequena. Então, a distribuição de Poisson se adequa muito bem. E, claro, tem justificativa teórica para isso. Mas esses métodos podem ser adaptados a cálculos de probabilidade de outros esportes, não só de futebol. Acho que eu mencionei ontem, né? Dá para fazer no basquete, por exemplo. Mas aí a gente troca a distribuição de Poisson pela distribuição normal. Porque a contagem de pontos no basquete é muito alta, né? Então, as contagens são muito altas. E aí, você já consegue aproximar para uma distribuição normal. Além do que, né? O número de pontos de basquete é uma soma de variáveis aleatórias. Soma de dois pontos, três pontos, um ponto. Então, a soma de variáveis aleatórias vai convergir para uma normal. Sobre algumas... Usando algumas suposições, claro, né? Mas, então, a normal é essa. A gente adapta, né? Troca a distribuição de Poisson pela distribuição normal. Vai ter que calcular a verossiniança de novo. Vai ter que fazer alguns ajustes. Mas dá para fazer tranquilamente. Então, a ideia que eu vou mostrar aqui pode ser adaptada para resultados de jogos de basquete, de handball e, sei lá, polo aquático e de outros esportes coletivos, né? Caso seja interesse... Caso vocês tenham algum interesse específico em algum outro esporte. Mas, então, como eu falei, eu vou focar aqui no futebol. Então, assim, existem vários interesses por trás do cálculo de probabilidades. E aqui eu coloco um print aqui o print de uma tela, a captura de um site de apostas esportivas, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas aqui a gente tem... Eu fiz uma captura de tela aqui de um... Sei lá, um dia aleatório aí eu fiz. Aí você tem os jogos aqui, aqui de futebol, no caso, tênis, basquete. E aí no futebol você tem o jogo aqui, por exemplo, esse primeiro jogo aqui. Aí as cotações aqui, né? Essas estão em azul aqui, né? Em azul aqui é vitória do time 1, né? Que é o que aparece aqui em cima, que é o time mandante. 3,75. Esse aqui é o que se paga, né? O que se paga... Se você apostar um real, você vai ter o retorno de 3,75 se você aceitar a aposta, né? Se esse time vencer. Se você apostar nesse time. E mesma coisa, né? Se você apostar empate, se você apostar um real, você vai ter o retorno de 3,55. Caso ocorra o empate. E o time... E caso você aposte nesse time, no time visitante, no caso, e o time visitante vença o jogo, você vai... Para cada real que você apostar, você vai ter o retorno de 2,14. Então, nesse caso aqui, como o time visitante está pagando menos, ele é o favorito, né? Ele é o favorito. E é assim, mais ou menos, como são calculadas essas cotações nas apostas esportivas, né? O time que tem mais probabilidade de vencer vai pagar menos, né? Você vai ter um retorno menor, o que parece lógico, assim, né? Parece intuitivo, mas, claro, né? Essas cotações aqui são totalmente baseadas nas probabilidades, tá? Então, é necessário que se calculem as probabilidades desses resultados para que se calculem essas cotações. mais para frente eu vou mostrar como é que é feito esse cálculo, né? Alguns de vocês devem até saber como é que é feito esse cálculo, mas é um cálculo muito simples. E é por isso que é tão importante, né? Por exemplo, nesse mundo das apostas esportivas, calcular essas probabilidades. Então, aqui, ó, eu vou listar aqui alguns dos trabalhos mais, assim, mais conhecidos que envolvem esse tema, que é o cálculo das probabilidades de resultados de jogos futebol usando a distribuição de passão, eu listei três artigos aqui, tá? Obviamente que tem mais, mas acho que esses três formam uma boa base de referência, pelo menos porque eu quero mostrar hoje. Esse primeiro artigo aqui, de 1982, é um artigo que ele... é um dos mais importantes nessa área, tá? Ele... Claro, ele não foi exatamente o primeiro, assim, que usou a distribuição de passão para modelar resultados de jogos de futebol, mas foi o que ficou mais... o que ficou mais difundido, assim, ele conseguiu resultados bem interessantes pelo modelo que ele montou ali, e é um modelo muito simples, muito simples, e aí vários trabalhos que se seguiram se basearam nesse artigo aqui. Inclusive, esse segundo, né, esse segundo se baseou também, esse já de 1997, e aí ele faz algumas adaptações e alguns avanços, assim, ele põe algumas... introduz algumas... algumas complexidades no modelo, mas ainda assim é um modelo que dá para a gente compreender perfeitamente. E esse último artigo aqui, de 2015, é um artigo bem interessante também. Esse artigo específico aqui, o objetivo, né, e também ele põe um título mais chamativo aqui, o maior time de todos os tempos é... quer dizer, é o objetivo dele fazer... chegar nessa... responder essa pergunta aqui, mas, claro, para isso ele propõe um modelo que a gente vê aqui que é um modelo com parâmetros que variam ao longo do tempo, tá? Ele chama aqui Association Football, né, que é como eles chamam lá na Inglaterra, então ele foca, na verdade, em times da Inglaterra, né, então é o maior time lá da história da Inglaterra, que é a proposta dele responder essa pergunta aqui. Então, esses três artigos aqui formam mais ou menos a base que é... Vou até mostrar esses artigos, deixa eu... Ah, não, peraí. O artigo, o primeiro artigo é esse aqui, ó, esse aqui, que eu vou... Depois eu vou mostrando aqui, porque ele tem as fórmulas aqui e tal, ele usa resultados... Acho que dá pra ver aqui, essa tabela aqui, dá pra perceber que ele usa times ingleses, né? Eu vou usar os resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu acho que fica mais... É... Mais fácil pra gente... Tá fresco na nossa cabeça, é mais... Mas... Pra gente é mais familiar, então eu vou fazer isso, né? Esse é o artigo de 82, é esse aqui, o artigo de 97, tá? 97, que ele... Temos uma pequena... evolução em relação ao modelo anterior, né? Do artigo anterior. E o outro artigo mais recente de 2015 é esse aqui, ó. Esse aqui que ele propõe mostrar o maior time da história da Inglaterra, né? Usando esses métodos aqui. Mas, bom, mas então eu vou... Eu volto eles à medida que for avançando na aula. Então, acho que eu já vou começar a introduzir um modelo, tá? A introduzir um modelo e... Peraí, deixa eu... Porque ele tá tampando uma coisa aqui pra mim. Deixa eu... Aqui. Esse modelo, né? Esse lá do artigo de 1982, ele é usado com algumas adaptações e variações, né? Como um dos principais para o cálculo desse tipo de probabilidade. Aí eu falo aqui, né? Que pode ser usado para outros esportes, se a gente adaptar as distribuições de probabilidade. e, bom, esse aqui é o... É o print do... Da tela de entrada ali, da página de entrada do site Chance de Gol, que é um dos sites que talvez vocês devam conhecer, um dos sites que mais utilizam... Quer dizer, é um dos mais famosos que calculam esse tipo de probabilidade. Ele faz isso para vários campeonatos, né? Então, Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, né? Que são os campeonatos que... Alguns dos campeonatos que estão acontecendo já. Mundial de Clubes que vai acontecer, eliminatórias da Copa do Mundo. Então, ele faz isso para vários campeonatos. E se vocês forem ver a metodologia que ele usa... Esse aqui é do Marcelo Arruda, né? O site é do Marcelo Arruda. Ele, inclusive, ele fez a... Ele estudou na USP, né? Fez mestrado e doutorado na USP, se não me engano. Eu não lembro se foi o mestrado ou doutorado dele que ele justamente desenvolveu um método para fazer esse tipo de cálculo. Então, dá para baixar lá o... Acho que foi no mestrado dele, se não me engano. E ele se baseia também na distribuição de Poisson e modelos baseados na distribuição de Poisson. Claro, né? Tem alguns avanços, assim, o modelo dele. Mas isso também é baseado na distribuição de Poisson. Então, a base é isso que eu vou mostrar hoje. Então, é o seguinte, ó. Eu já vou começar a explicar, a introduzir o modelo. Eu coloquei esse quadro aqui só para ilustrar o seguinte. Em um jogo de futebol, em um jogo de futebol, pode ser que estejam jogando um time muito bom contra um time bem ruim, assim. Pode até ser que isso aconteça. Mesmo que isso aconteça, eu vou assumir que quando dois times estão jogando, cada time tem uma frequência de, digamos, de vezes que eles avançam em direção ao gol adversário várias vezes durante o jogo. Isso acontece várias vezes durante o jogo. Mesmo que isso não resulte em uma finalização, mesmo que isso não resulte em gol efetivamente, mas o time, pelo menos, ele tenta. Então, o que ele faz quando ele avança da intermediária em direção ao gol? Ele troca passes daqui, vai indo para frente, vai indo em direção ao gol? Isso pode ser considerado um ataque, né? Pode ser considerado um ataque. Não necessariamente pode resultar em uma finalização, mas ele está tentando chegar ali perto do gol. Então, isso acontece várias vezes durante o jogo, né? Várias vezes durante o jogo. E qual que é a chance de um ataque resultar em gol? É pequena, né? É pequena, porque a gente tem poucos gols durante a partida e um time, ele tenta avançar em direção ao gol adversário várias vezes durante a partida. Então, aqui, ó. A probabilidade do ataque resultar em gol, eu estou falando aqui que é P, e essa probabilidade é pequena, tá? É pequena. E o número de ataques em uma partida é razoavelmente grande, né? Como eu justifiquei aqui. Então, assim, a gente pode supor, quer dizer, eu estou supondo que o número de ataques é... que esses ataques são independentes, então a gente pode supor que o número de gols tem uma distribuição binomial, tá? De parâmetros P, que é a probabilidade de ocorrência do gol, e N, né? Que seria o número de ataques. E, bom, E aí vocês se lembram, né? Que como... Quando N é grande e P é pequeno, a binomial, ela converge para Poisson. Então, então a gente pode... Então, essa seria a justificativa teórica para o número de gols em uma partida de futebol poder... A distribuição do número de gols poder ser aproximada por uma distribuição de Poisson. E como a gente vai ver, essa aproximação, ela funciona muito bem na prática. E foi justamente isso que o... Aquele artigo de 1987, né? Maher, ele... Foi isso que ele propôs. E... E aí, eu já vou passar, eu já vou mostrar o modelo para vocês. Aí o modelo tem algumas coisinhas que a gente precisa prestar atenção para não ficar muito pedido. Eu tenho... Eu vou tentar ser bastante... Mais didático possível, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me falem. Mas o que acontece é o seguinte. Bom, tenham em mente, por exemplo, o Campeonato Brasileiro do ano passado, tá? O Campeonato Brasileiro, a gente tem 20 times e cada time tem, digamos, uma... Uma... Uma competência... Uma competência não, né? Mas uma... Uma capacidade diferente, né? Uma... Digamos, uma força diferente. Então, um Atlético Mineiro, por exemplo, obviamente que ele vai ter um... ele vai ter uma qualidade melhor do que uma chapecoense, né? Que foi rebaixada. Então, o parâmetro da Poisson tem que refletir isso. Tem que refletir isso, porque o parâmetro da Poisson, basicamente, eu já vou adiantando aqui, bom, tá escrito aqui, né? O parâmetro da Poisson vai ser a média do número de gols que o time vai fazer. Cada time vai ter um parâmetro diferente. Ou seja, cada time... A gente espera que cada time... A média de gols de cada time vai ser diferente, obviamente. o valor esperado, né? Então, a gente vai ter parâmetros diferentes para cada time. E o que o artigo lá considerou? Ele considerou isso aqui, ó. Quando os dois times jogam... Quer dizer, na verdade, foi a suposição que ele usou. Vocês podem até torcer o nariz para essa suposição. Olha só a suposição que ele usou. O número de gols marcados de um time, por um time, é independente do número de gols marcados pelo outro time. Tá? Então, vai jogar Atlético Mineiro e, sei lá, Grêmio. Então, Atlético Mineiro e Grêmio, a suposição é que o número de gols que o Atlético Mineiro marca é independente do número de gols que o Grêmio marca. Será que essa é uma suposição razoável, né? Será que isso é um problema? Bom, tem aquela clássica frase do George Box, né? Todos os modelos são errados, só que alguns deles são úteis. E, na essência, assim, obviamente, esse modelo, ele é errado, né? Ele é errado porque não tem como a gente ignorar o fato de que um time marcar o gol pode mudar totalmente o jogo e fazer com que o outro time tenha mais motivação de fazer o gol, né? Então, obviamente, que pode existir uma dependência entre o número de gols de uma equipe e o número de gols da outra. Só que os modelos são simplificações da realidade. Então, será que se a gente considerar que essas duas variáveis aleatórias, números de gols de um time e de outro, são independentes, será que é suficiente para refletir, né? Para refletir de uma maneira razoável a realidade, pode ser que seja, né? Afinal de contas, todos os modelos que a gente aplica, que não necessariamente são aqueles que a gente sabe, né? Que não considera todas as variáveis que deveriam considerar, mas ainda assim, esses modelos trazem um bom ajuste, pode ser que seja o caso aqui, né? E, bom, eu já adianto, né? Como ele publicou um artigo, como ele publicou um artigo e esse artigo ficou tão relevante, tão influente ao longo dos anos, usando esse modelo, então eu já adianto que essa simplificação, ela foi muito bem sucedida. tá? Então, vamos ao modelo propriamente dito. Como eu falei para vocês, o número de gols vai ter uma distribuição de poação, e aí, o que que o Maher definiu lá em 1982, foi, bom, isso aqui, ó, X é a variável aleatória número de gols do time mandante jogando contra o time visitante. Tá? Ele chamou de time I, time J. e o Y é o número de gols do time visitante, né? Jogando contra o time mandante. Então, quando esses dois times jogam, o placar do jogo, né? Observado é esse aqui, ó, é X e Y e essas duas, essa X maiúscula, Y maiúscula, são as variáveis aleatórias correspondentes aos números de gols. então, aqui, então aqui, bom, por suposição, essas variáveis aleatórias são independentes, como eu já mencionei, e aí que entra a, essa particularidade, o que, ó, X, que é o número de gols, eu vou, eu vou, acho que pra, pra, pra ilustrar melhor, pra gente fixar melhor as coisas na cabeça, né? Porque ficar pensando em I e J, né? Vamos pensar em time mesmo, né? Eu tinha dado exemplo, sei lá, do Atlético Mineiro e Grêmio, então, vamos imaginar aqui o time I seja o Atlético Mineiro e o time J seja o Grêmio, tá? Time I, o Atlético Mineiro e o time J seja o Grêmio. Então, então, quando o Atlético Mineiro joga com o Grêmio, e aí eu tô considerando o Atlético Mineiro o time mandante, então tá, vamos supor que tá jogando lá no Mineirão. Então, esse Izinho aqui vai representar o Atlético Mineiro e o J o Grêmio. Isso aqui vai ter uma distribuição de poasson, ele não propôs um único parâmetro aqui pra representar a média de gols do Atlético Mineiro contra o Grêmio, tá? Ele propôs dois parâmetros, tá? Dois parâmetros pra representar essa média. Assim como ele propôs dois outros parâmetros pra representar a média de gols do Grêmio contra o Atlético Mineiro. E por que que ele, ao invés de colocar, sei lá, um lambda aqui e um mi aqui, né, ele colocou alfa, beta e depois gama e delta? Por que que ele fez isso? Porque ele, ele, e isso que é interessante, né, ele separou os efeitos, tá, do ataque e da defesa dos times. então o alfa, o alfa é o parâmetro de força do ataque do time I, do Atlético Mineiro, quando ele é mandante. E o beta, é o alfa I, né, e o beta J, então esse J se refere ao time visitante, que é o Grêmio, no caso, né? Beta J é o parâmetro de fragilidade da defesa do time J quando esse time J não é o mandante, né? Então, como é o caso aqui, o Atlético Mineiro tá jogando em casa e o time J, que é o Grêmio, é o visitante. Então, ó, vocês veem aqui, né, quanto maiores forem esses parâmetros, maior vai ser o número esperado de gols do time I, que é o Atlético Mineiro. Então, claro, quanto maior for o alfa, e é intuitivo você imaginar, né, quanto maior for o alfa, maior vai ser o número esperado de gols, afinal de contas, é a força do ataque do time. E quanto maior for o beta, também vai ser, o número esperado de gols vai ser maior, porque esse beta reflete a fragilidade da defesa do time J. Então, quanto maior for a fragilidade da defesa do time adversário, maior vai ser o número esperado de gols do time I, do Atlético Mineiro, no caso. E a mesma coisa para gama e beta. Está escrito errado aqui, deve ser delta aqui, aqui deve ser delta. Gama e delta. Então, gama, aí, esse gama I aqui é o parâmetro da... Nossa, eu troquei aqui. Ah, não, está certo. Gama I é a fragilidade de defesa do time I, quando o time I está jogando em casa, no caso do Atlético Mineiro aqui, e o delta J é o parâmetro de força do ataque do time J, quando ele está sendo visitante. Então, por isso que a gente tem esses quatro parâmetros aqui, para separar força de ataque e defesa do time mandante e do time visitante. É isso, esse que é o raciocínio. E aí, aí a gente... Então, esse é o modelo, é um modelo muito simples, né? Aí a tarefa agora é estimar esses parâmetros. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, quanto maior for o alfa, maior a força de ataque, quanto maior for o beta, maior a fragilidade de defesa, assim por diante. Então, agora, o modelo está pronto, é esse. É esse, e agora é estimar, fazer a estimação, escrever ali a função de verossimilhança e fazer a estimação. É simplesmente isso, um modelo muito simples, né? Eu vou até abrir aqui o artigo para a gente dar uma... Aqui, pera aí. O artigo para a gente dar uma olhada, esse aqui, né? Aqui, ó. Eu até usei a mesma anotação do artigo. Exatamente a mesma anotação, ele colocou aqui no meio do texto, né? X, ó, média alfa i, beta j, Y tem média gama i, delta j, e assim por diante. Eu usei a mesma anotação do artigo. Então, a gente vai estimar, obviamente que a gente precisa introduzir alguma restrição aqui, porque, por exemplo, a média de uma apoação para esses dois parâmetros aqui, continua sendo a mesma se um dos parâmetros for multiplicado por uma constante e o outro parâmetro foi dividido pela mesma constante, né? Então, a gente pode ter infinitos valores para alfa e infinitos valores para beta que vão resultar na mesma média, no mesmo número esperado de gols. Então, eu preciso colocar alguma restrição para a gente, na verdade, uma condição de identificabilidade. E aí, pode ser qualquer condição, né? Qualquer condição. Eu posso colocar a soma dos alfa ser igual a um número, sei lá, alguma coisa assim. ou eu posso colocar o último alfa ser igual a zero, sei lá, qualquer coisa. Mas, as restrições que o artigo sugere são essas aqui, tá? A soma dos alfas ser igual à soma dos betas e a soma dos gamas ser igual à soma dos deltas. Então, essa é a restrição, tá? Isso podia ser qualquer outra restrição, né? Sem perda de generalidade. Então, para os placares dos jogos dos times mandantes, a função de log e verossimilância será essa aqui. a gente dá para separar em dois casos, né? Porque como x e y são independentes, então eu posso calcular para os placares dos jogos dos times mandantes usar só x e para os placares dos jogos dos times visitantes usar só y. Como são independentes, dá para fazer isso. Então, eu vou usar uma parte para esses x aqui para estimar alfa e beta e os y para estimar a gama e delta. Então, aqui, aqui é simplesmente escrever a distribuição de Poisson, fazer a, calcular a verossimilância e passar o logaritmo, Então, a log e verossimilância fica sendo isso aqui. E aí, derivar isso aqui, igualar a zero, é uma conta bem simples. Não necessariamente tem uma fórmula exatamente fechada, tá? Porque essa aqui é a log e verossimilância e isso aqui é o resultado. Então, alfa e chapéu é igual a isso aqui que depende de beta e chapéu. E beta e chapéu depende de alfa e chapéu, né? Então, fica uma fórmula que você, que você pode, que a gente pode resolver, isso aqui a gente pode resolver com algum valor inicial para alfa, algum valor inicial para beta, coloca o valor inicial para beta e aí, introduz aqui, introduz aqui e calcula. Aí, depois, com esse valor para alfa, coloca aqui e calcula o beta. E aí, vai fazendo as interações até com o Vg. e aí, esse é um método de cálculo para esses estimadores, calculares estimativos. Então, é muito simples, né? É muito simples. E aí, de maneira similar, a gente pode determinar o... Eu escrevi errado aqui, Na verdade, a gente determina gama chapéu e delta chapéu, né? Não gama e delta, porque se faltou o chapéu aqui. Então, a gente calcula gama chapéu e delta chapéu. É pelo mesmo princípio. Aqui está o resultado, mas antes de mostrar o resultado, eu vou mostrar no R como calculo isso aqui, porque eu digitei lá, eu fiz a... Digitei o comando lá, porque é bem simples, né? Fazer essa conta aqui, é só precisa... Só precisa identificar os... Identificar exatamente as variáveis, números de gols, arrumar direitinho ali na base de dados, mas é bem fácil calcular. Eu vou mostrar aqui no R. Cadê? Então, esse aqui é o arquivo que eu deixei lá no GitHub, aula2.r, né? E eu vou ler esse conjunto de dados aqui, que é BRA2021, que é justamente o arquivo que tem os resultados do Campeonato Brasileiro. Então... Então... Daniel... Oi, sim. Eu posso fazer uma pergunta? Uma pergunta minha mesmo? Pode. Não sei se passou despercebido por mim, mas esses dados, como você coletou? Ah, sim. Ah, os dados eu coletei... Eu vou até... Deixa eu... Se não me engano, eu vou até mostrar aqui na... Realmente, faltou eu falar isso. Acho que foi nesse site aqui, www.resultados... Acho que era resultados.com.br... Não, não sei que não, nada a ver, né? Era resultados alguma coisa, resultados... Brasileirão... Brasileirão... Tabela... Deixa eu ver como é que é. É que tem um site que tem a... Putz, caramba, eu esqueci de anotar o site. É... Flashscore, será? Acho que foi... Ah, está bem tranquilo, mas é um site aberto que todo mundo pode acessar. Isso, é. Foi... Aqui, ó... Flashscore.com.br Você vai no Campeonato Brasileiro Série A, arquivo, né? Aquivo. E aí você, ó... Série A 2021, você entra aqui, aí vai ter todos os jogos aqui, né? Vai ter todos os jogos, aí vai ter todos os jogos... Aí o que é que eu fiz, né? Simplesmente peguei isso aqui, né? Dei o Ctrl-C, Ctrl-V e só... Só foi uma teia ali no Excel, né? No Excel pra colocar pra um arquivo CSV. Foi isso que eu fiz. Ah, tá. Legal. Obrigada. Só pra saber, porque ontem a gente discutiu um pouco sobre esses dados estarem abertos ou não, né? É, não é. Resultados de jogos é fácil de encontrar, né? Tanto é que esse site aqui você consegue resultado de qualquer campeonato, né? Você vai aqui, ó, por exemplo, ó... La Liga, Premier League, tal, Portugal, isso aqui lá, tal. Você consegue qualquer campeonato aqui. Então, pra conseguir o resultado é bem simples, tá? E... E aí eu formatei, né? pra colocar no CSV ele ficou... Deixa eu até mostrar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Porque o conjunto de dados ele tá assim, ó. Ele tá assim. Foi assim que eu... Foi assim que eu... que eu peguei aquele... Então, ó... A rodada... Não necessariamente tá em... Ele tá em ordem... Em ordem... Tá a última rodada aqui, depois tá a penúltima, a antepenúltima, tá até a primeira, né? Tem a data aqui, né? A data já formatada aqui, no formador R... Quer dizer, pronta pro R ler, né? Isso aqui era a data e a hora. Aí o time mandante, o time visitante, o número de gols do time mandante, o número de gols do time visitante. Na verdade, por enquanto, é só isso aqui que vai interessar. Só essas quatro variáveis aqui. Quem que é o time mandante, quem que é o time visitante, os gols do time mandante, os gols do time visitante. Então, então... É um conjunto de dados bem simples, né? Só... Só... Só com os resultados dos jogos. E... E o que a gente vai... Quer dizer, aqui o... Eu fiz esse aggregate aqui, só pra... Só pra gente dar uma olhada aqui, né? O número de gols dos times mandantes. Então, América... Tá, é uma alfabética, né? Então, América Mineiro, 22 gols, Atlético Paranense, 23, e assim por diante. E o número de gols de times visitantes, tá? Então, a mesma coisa aqui, visitante, América Mineiro. É... Ah, não. Desculpem. Isso aqui é... Na verdade, aqui, o que eu tô calculando aqui, ó, é o número de gols. Deixa eu ver. Esse primeiro aqui, esse primeiro comando aqui, ele calcula o número de gols marcados pelo time mandante. Então, quando a América Mineira era mandante, ele fez 22 gols, né? Aqui, já essa segunda tabela aqui, é o número de gols... É... Quando a América Mineira era visitante, quantos gols ele tomou, né? Na verdade, tá? Quando a América Mineira era visitante, quantos gols o time mandante, os times mandantes fizeram no América Mineira, tá? Então, na verdade, então, aqui eu sou... Aqui eu vou... Eu vou... Eu vou calcular só... Só aquilo que é referente a essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, para os placares dos jogos dos times mandantes. A gente usa só o X, tá? Os X são os times... Os gols marcados pelos times mandantes. Para calcular isso aqui, eu só preciso de X. É justamente por isso que eu fiz esses dois aggregates aqui, né? É... Que, na verdade, isso aqui... Esses dois aggregates aqui, se eu somar os dois, é só... Vai ser a soma de todos os gols marcados pelos times mandantes, né? Então, eu... Eu... essa quantidade aqui, SX, que é a soma de todos os gols dos times mandantes. Por que que eu defini isso aqui? Porque lá no artigo... Deixa eu voltar lá no artigo. É... Ele sugere... Eu mostrei as fórmulas para os estimadores aqui de máxima verossimilhança. Ele sugere como valores iniciais, como valores iniciais, essas expressões aqui, ó. Então, basicamente, é alfa chapéu é igual a soma de XI sobre essa raiz de SX. Então, basicamente, é quase igual à fórmula aqui do estimador de máxima verossimilhança, só substituindo o denominador aqui por raiz de SX. É a mesma coisa para os valores iniciais para beta, né? Dos betas. Então, claro, o que muda é que aqui é I e aqui é J, né? Então, aqui é J diferente de I, é somatório em J, né? E aqui é somatório em I, né? Para sobrar o J aqui no índice para sobrar o I aqui no índice. E sendo esse SX a soma dos gols dos times mandantes. Então, é essa sugestão que ele dá para inicializar, né? Esse procedimento de estimação. Então, é justamente isso que eu fiz, ó. Calculei o SX e aqui esses... esses... esses comandos aqui que eu coloquei. Quer dizer, eu não vou ficar entrando muito em detalhes dos comandos, porque senão... senão a aula aqui vai ficar muito extensa, né? Nem é o objetivo ficar ensinando, né? Mostrando como é que é... como é que faz a programação aqui. É só dar uma ideia, né? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, esses aggregates aqui, justamente é para... é para calcular essas somas e... esse tipo de soma aqui, né? Soma de XI e esses SX aqui para calcular essa expressão e fazer uma... fazer um looping aqui para... quer dizer, usando essas expressões aqui de baixo como... como... digamos, um alfa zero e um beta zero, digamos assim, né? para iniciar o algoritmo, iniciar o looping ali para... para ele ir calculando os alfas e os betas, né? Então é isso que eu faço, né? Porque isso aqui são só as contas preliminares aqui para fazer isso, para definir, e aqui... e aqui que eu calculo, né? Esse aqui que é o looping para fazer a... as contas, né? Esse I de 1 a 20 é para calcular para todos os 20 times, tá? E esse J de 1 a 10 é para fazer... justamente para fazer as interações. Eu coloquei só 10, porque 10 é bem suficiente, assim, sabe? Ele converge muito rápido. Na verdade, se eu fizesse só 5, já seria suficiente, acho, né? Aliás, acho que até que eu fiz alguma coisa errada aqui. Na verdade, eu devia fazer isso aqui, ó. Ele está tudo no mesmo... no mesmo... no mesmo loop, né? Então aqui... isso aqui. Então vou fazer aqui... e aí alfa emv e beta emv. Justamente que eu... eu dei o nome aqui de alfa... estimador de máxima varossimilhança, alfa emv. Vou colocar aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Alfa emv. Vocês lembram que alfa é o... é o poder de ataque, a força de ataque do time mandante, tá? Do time mandante. Então, ó. Ele... ele tem esses valores aqui. Tudo bem, né? O valor em si não é importante, né? O valor dos alfas não é importante. O que importa é como a gente vai usar esses alfas para calcular os parâmetros, as médias, o número esperado de gols e as probabilidades, né? Mas a gente... Mas só para ter uma noção aqui, quem tem o maior alfa aqui, né? Quem tem o maior alfa aqui é o Atlético Mineiro, né? Dois e alguma coisa. O que talvez fosse esperado, né? Depois vem o... acho que é o Flamengo, que era o 47... Não, o Palmeiras está na frente do Flamengo. O Palmeiras, 1,55, né? Então... Então, reflete mais... Então, quer dizer, o Atlético Mineiro foi campeão, o Palmeiras foi o terceiro colocado, né? Logo em seguida do Palmeiras vem o Flamengo, né? Com 1,47, né? Então, mais ou menos, reflete, assim, né? O que a gente esperava. Claro, vai ter algumas... algumas discrepâncias, por exemplo, o Grêmio está bem alto aqui, né? E o Grêmio foi rebaixado. Só que, claro, né? Não é só a força de ataque que dita a força do time, né? Também tem a defesa, né? Então, a gente tem os parâmetros de defesa aqui. Esse aqui é os parâmetros de defesa dos times visitantes, né? Quando o time é visitante. Então, também, né? Tem a... Bom, eu não vou ficar vendo cada um desses parâmetros aqui, mas acho que vocês já pegaram a ideia, né? E para calcular os parâmetros gama e delta, é a mesma coisa, tá? Agora que eu vou usar os y, né? Que são os gols marcados pelos times visitantes. Então, é a mesma coisa, o mesmo... Deixa eu... Aqui. Esse fora aqui já está certo, né? Esse fora aqui já está certo. Então, eu vou... Vou rodar aqui só. E aí eu tenho lá, né? Os gamas, os deltas, né? O gama é MV, que é a... O gama é a... É a fragilidade da defesa do time mandante, né? É do time mandante. É do time mandante. E delta é a força de ataque do time visitante, né? Então, a gente tem esses quatro parâmetros para cada time. Isso aqui eu coloquei aqui, posição. Como os times estão ordenados em ordem alfabética, eu coloquei a posição de cada time, né? No campeonato. Só para comparar. Posição. Aqui eu junto todos os parâmetros em um arquivo só. E aqui eu ordeno pela... Eu ordeno pela posição do campeonato. Então, ó. Posição do campeonato. O Atlético Mineiro terminou em primeiro, né? O Flamengo em segundo. O Palmeiras em terceiro. Fortaleza, Corinthians e assim por diante. E a gente vê, né? A tendência aqui, esse alfa aqui, que é a força de ataque do time mandante, vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Em geral, ele vai diminuindo mesmo, né? Então, o pior... Os piores aqui, justamente, são os últimos. O esporte, o Chapecoense. Mas, claro, tem algumas variações aqui no meio, né? Então, tem... Por exemplo, o Grêmio está com 1,40, que seria bem alto, assim. Só que a fragilidade de defesa do Grêmio também é alta, né? Também é alta. Quando ele é... Aqui, quando o Grêmio é visitante, quando o Grêmio é mandante, aqui, ó. Então, a fragilidade de defesa do Grêmio é alta também, né? Aqui, no caso aqui, acho que é a pior de todas, né? Acho que é a pior de todas. Então, isso justifica um pouco a campanha ruim do Grêmio. Então, isso mais ou menos reflete, assim, a qualidade dos times, né? Mas, claro, que a gente vai usar esses parâmetros aqui para calcular o que a gente quer, né? As probabilidades. Então, ó. Eu coloquei aqui um exemplo, Atlético Mineiro contra São Paulo. Atlético Mineiro contra São Paulo. Então, para calcular, Lambda 1, eu estou dizendo que é o Lambda do Atlético Mineiro, tá? a média de gols do Atlético Mineiro. É o parâmetro da Poisson, tá? Usando as forças de ataque e defesa. E aí, eu vou pegar, né? Eu estou pegando aqui a força de ataque do Atlético Mineiro. É quatro aqui, porque o Atlético Mineiro é o quarto time na ordem, né? Na ordem aqui, o Atlético Mineiro é o quarto time. Então, eu pego a força de ataque do Atlético Mineiro e a fragilidade de defesa do São Paulo, que é o décimo nono ali na lista. E aí, eu calculo, isso aqui é o número esperado de gols do Atlético Mineiro quando ele joga com o São Paulo em casa, né? Quando o Atlético Mineiro é mandante. Então, o Lambda 1 é isso aqui, 2.15. Eu acho até que, eu coloquei na apresentação aqui, eu coloquei na apresentação esse mesmo cálculo. Não, eu fiz, eu não coloquei exatamente o Atlético Mineiro e São Paulo, não. Eu coloquei Palmeiras e Corinthians aqui. Mas, bom, de qualquer maneira, aqui eu estou colocando o Atlético Mineiro e São Paulo ficou 2.15, o número esperado de gols do Atlético Mineiro e o número esperado de gols do São Paulo é o Lambda 2, tá? Eu peguei os parâmetros correspondentes, ficou 0.8, tá? É claro, né? O Atlético Mineiro foi o campeão, o São Paulo ficou lá em, sei lá, décimo quarto, sei lá, no campeonato, alguma coisa assim, décimo terceiro, não sei. Então, é esperado que realmente o número de gols, aqui, a média do número de gols do Atlético Mineiro fosse maior que a do São Paulo, principalmente levando em conta que o Atlético Mineiro é o mandante, é o time mandante. Então, então, isso aqui seria o placar esperado do jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro quando eles jogam lá em Belo Horizonte. 2,15 para o Atlético Mineiro e 0,8 para o São Paulo. Só que assim, isso aqui não é suficiente para a gente, né? Saber só o placar esperado do jogo. Eu quero calcular a probabilidade do Atlético Mineiro ganhar o jogo, a probabilidade do empate, a probabilidade do São Paulo ganhar. E aí, a gente não tem uma fórmula fechada para isso, né? Por isso que eu até coloquei uma fórmula aqui, Cadê? Aqui, ó. O cálculo de probabilidade da Poisson, por exemplo, ah, quero calcular a probabilidade do Atlético ganhar do São Paulo, time A ganhar do time B. Então, a probabilidade de A ser maior que B. Você tem que fazer um somatório, né? Uma distribuição discreta e não tem uma fórmula fechada para isso, né? Aqui, as duas distribuições de Poisson aqui, então, eu vou calculando, né? Eu vou calculando quando um é maior que o outro, simplesmente isso. Então, esse é o jeito, né? Não tem muito o que fazer, tem que... Mas tudo bem, né? Ali no computador é só fazer um comando que ele calcula. Eu montei aqui uma matriz aqui, né? Que reflete essas probabilidades aqui. Eu coloquei assim que o máximo de gols é 10, tá? Em um jogo entre Atlético e Mineiro e São Paulo, por exemplo. Acho que isso a gente não pede nada, né? Porque qual a probabilidade de ter mais de 10 gols no jogo, né? É basicamente zero, né? Praticamente zero. Então, então aqui, as probabilidades, essa matriz aqui, isso aqui vai ser uma matriz, tá? Essa probabilidade. Eu calculei, ó, as probabilidades da Poisson usando o lambda 1, que seriam as probabilidades referentes ao Atlético Mineiro, dele fazer 0, 1, 2, 3, até 10 gols. Na verdade, 10 gols é o número de cada time, né? Então, menor ainda a probabilidade de a gente ter 10 gols para um time e 10 gols para o outro, né? Mais que isso. E aqui, as probabilidades referentes ao São Paulo, né? Então, quando eu calculo essa matriz aqui, essa matriz de probabilidades, o que eu tenho é essa matriz aqui, e aí é uma matriz 11 por 11, no caso, né? Porque aí, na vertical, tem as probabilidades do número de gols marcados pelo time mandante e na horizontal as probabilidades dos gols marcados pelo time visitante. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é 0 para um time, 0 gol para o time mandante e 0 gol para o visitante. Aqui é 1 gol para o mandante e 0 gol para o visitante. 2 gols para o mandante e 0 gol para o visitante. E assim por diante, tá? Então, tem a probabilidade de cada resultado aqui nessa matriz. E aí, para calcular a probabilidade de vitória do mandante, do empate do visitante, é só eu somar, né? Só eu somar. Então, a probabilidade do time mandante ganhar, eu somo tudo aquilo que estiver embaixo da diagonal inferior. É tudo aquilo que estiver embaixo da diagonal, né? Então, esse triângulo inferior é da matriz. A probabilidade de empate é a soma da diagonal, né? Simplesmente. Porque na diagonal eu tenho 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, etc. E a do visitante, é 1 menos tudo isso aqui, mas é a soma do que a gente tem nessa faixa triangular superior, né? Então, é só calcular isso aqui. Então, a probabilidade do mandante ganhar, que no caso do Atlético Mineiro, é 68%, de empate é 19%, e do visitante, que é o São Paulo, 13%. Então, aqui, era isso que a gente queria, né? Era isso que a gente queria para, justamente, esse aqui era o objetivo, né? Calcular as probabilidades do resultado. Então, assim, tendo esses parâmetros, eu consigo calcular a probabilidade de qualquer confronto. Eu consigo escolher quem que é o mandante, quem que é o visitante, e isso considerando, né? Isso considerando, isso considerando, assim, os resultados do campeonato inteiro, né? Então, aconteceu o campeonato, então, a gente viu que as forças de defesa, de ataque dos times são essas, a gente estimou, e aí, esse aqui é meio que uma, esses parâmetros, né? É meio como uma força média, né? Do time no campeonato, tá? Evidentemente que dependendo do momento do campeonato, essas probabilidades podem mudar, né? Pode ser que um time estava muito bem no começo do campeonato, mas caiu no fim do campeonato, a gente vai considerar isso daqui a pouco, né? A gente vai aos poucos, né? A gente vai, primeiro, começando com o modelo mais simples. Bom, então é isso, né? Então, esse é o modelo mais simples que tem, é um modelo que se ajusta muito bem, tá? Aqui eu coloquei Palmeiras e Corinthians, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí, mas é a mesma coisa, os cálculos, é a mesma coisa. Esse modelo é bem simples, mas o artigo, ele simplifica mais ainda o modelo, tá? Ele simplifica ainda mais o modelo, porque ele, ele, bom, na verdade, o artigo em si, ele, deixa eu mostrar aqui, depois o que ele fez, ó. Bom, como eu falei, ele usou times lá da Inglaterra, né? Mas, exatamente a mesma abordagem que eu fiz aqui. E, depois ele considerou modelos diferentes, ele falou assim, será que precisa de tantos parâmetros, né? Porque são quatro parâmetros para cada time. Será que precisa realmente, será que a gente precisa de quatro parâmetros para cada time mesmo? É, aí ele ficou testando alguns modelos aqui e tal, e, e aí ele chegou em, ó, tudo que ele fala, modelo 1A, modelo 1B, modelo 2, 3C, 3D e 4, ele testou vários modelos diferentes aqui, algumas variações nesse modelo, e ele chegou num, ele chegou à conclusão que um modelo que, que ficaria muito, muito adequado também, acho que não está nem tão escrito aqui, tão bem escrito aqui, mas, um modelo que ficaria muito bom também, é um modelo bem mais simples, tá? Ó, ele, ele chegou a um modelo que tem uma capacidade muito boa de ajuste, e tem quase metade do número de parâmetros, porque o, o, o número de parâmetros que a gente tem nesse nosso modelo aqui, é isso aqui, 2 vezes 2N menos 1, tá? É, que é, é 2N menos 1, porque a gente tem aquela restrição lá, né, que eu mostrei a condição de identificabilidade, por isso que tem menos 1 aqui, é, então, 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 a gente tem esse número de parâmetros aqui, nesse novo, nessa nova parametrização, nem nova parametrização, né, novo modelo que ele propõe, o modelo vai ter 2N parâmetros, tá? 2N, e, e é o seguinte, ó, o que que ele propõe? Ele propõe, que a força de, por exemplo, né, a força de ataque do time visitante é igual a de quando ele é mandante multiplicado por uma constante, tá? Então, ele falou que não precisa de um parâmetro para a força de ataque do time quando ele é mandante e outro, outro parâmetro para a força de ataque quando ele é visitante, não precisa disso, né, que aí eu tenho, realmente, um parâmetro diferente para cada time, quer dizer, dois parâmetros diferentes para cada time. Ele falou assim, bom, se eu pegar, é, um, esse parâmetro de força de ataque quando o time é visitante, e multiplicar por uma constante quando ele for mandante, né, é uma suposição que ele, que ele adotou e, claro, né, essa força, digamos assim, esse eta aqui é o fator que o time ganha quando ele é mandante ou, sei lá, dependendo da parametrização, o quanto que ele pede por ser visitante. E aí seria o mesmo fator para todos os times. Será que essa, mais essa simplificação resultaria em um, em um modelo razoável? Ele fez, ele usou o mesmo raciocínio para a fragilidade de defesa, então, a fragilidade de defesa de um time quando ele é visitante é igual à fragilidade do time quando ele é mandante multiplicado por um fator aí, eta, ele usou o mesmo fator, a mesma constante eta. Então, justamente isso que eu estou mostrando aqui, o delta é igual ao eta vezes alfa e o gama é igual ao eta vezes beta, tá bom? Nesse caso aqui, nessa parametrização, o eta representa o quanto que o time pede para o jogar fora de casa, tá? É basicamente isso. Então, eta tipicamente tem um valor menor que 1, né? Menor que 1. E, e aí é isso que acontece, ó, porque como, como a gente tem essa relação agora, então, os parâmetros para x são os mesmos, mas os parâmetros para y agora vão ficar vão ficar em função de alfa e beta também, né? Não mais gama e delta, porque agora gama e delta são funções de alfa e beta. E aí aparece o eta, né? O eta é o quadrado, no caso. Cada um desses parâmetros aqui é multiplicado por eta. E aí pronto, né? Aí pronto. Aí escrever de novo a verossimilhança, fica um pouco diferente, né? Vai ficar em função do eta ao quadrado aqui, mas como agora alfa e beta aparecem tanto em x quanto em y, antes alfa e beta só apareciam em x, né? Mas agora alfa e beta aparecem tanto para x quanto para y, então a gente vai usar x e y para estimar alfa, x e y para estimar beta. Então é essa expressão aqui, então é até, é parecida com a expressão que a gente tinha visto, mas aí vai aparecer o eta aqui, né? Vai ser uma fórmula de novo, né? O alfa vai depender do beta e o beta vai depender do alfa como antes tinha sido. E o eta, o estimador do eta ao quadrado é esse aqui, ó. Essa expressão aqui. É só escrever a verossimilhança, calcular e a gente sai com isso aqui. É uma ponta bem simples. E aí o procedimento é o mesmo. É exatamente o mesmo que a gente fez anteriormente. Só precisa ajustar ali para os valores iniciais de alfa e beta ao invés de ser aquele sx, né? Vai ser um s em função de xy, mas a relação é a mesma, né? Ao invés de usar só os x, eu uso os xy. E aí é isso, tá? É isso. É um modelo agora mais simples porque tem menos parâmetros. Vai ter uma condição de... Também a soma dos alfas tem que ser igual à soma dos betas também, né? Para não ter a... problema de identificabilidade, mas é isso. E aí os comandos aqui agora são para adaptar esse novo modelo. Então os comandos são bem parecidos, né? Porque os modelos são parecidos, só que agora a gente vai ter menos parâmetros, tá? Então a gente tem definido essas quantidades aqui e de novo, né? Tem o loop aqui. Só que agora a gente não tem... Eu vou fazer só um loop, né? Para alfa e beta porque a gente não tem mais gama e delta. E aí a mesma coisa aqui. vou juntar tudo num equivo só. E agora eu só tenho os alfas e betas, tá vendo? Os alfas e betas. Então alfa é força de ataque e beta é a força de... é a fragilidade da defesa. Eu nem coloquei o estimador de eta aqui, né? Mas só... Bom, eta é... O eta é 2, né? O eta é o quadrado. Esse aqui é o 0,74. O eta mesmo é raiz quadrada de eta 2. 0,86. E como eu falei, né? Em geral, ele vai ser menor que 1, né? E... E aí a gente tem, tá? A gente tem a... A força de ataque e a fragilidade da defesa. E aí agora é bastante interessante... Deixa eu ver aqui se é um comentário que eu já faço aqui, ó. Aliás, antes de fazer esse comentário, eu vou checar o ajuste desse modelo, tá? O ajuste desse modelo. Isso aqui é o... Tem vários comandos aqui que eu não vou entrar em muitos detalhes porque é muita coisa, mas aqui basicamente eu tô calculando, fazendo um teste de bondade de ajuste, tá? Eu quero calcular o número de gols efetivamente observado e o número de gols esperado por esses... Por esses parâmetros, né? Dado que a gente estimou esses parâmetros. Só que cada partida tem um parâmetro diferente, né? Cada time tem um parâmetro diferente. Cada time tem parâmetros diferentes. Então, cada confronto vai ter um parâmetro diferente, assim. Então, tem que vir linha por linha calculando o número esperado de gols e no final calcular o total, né? Calcular o número esperado de gols total e comparar com o número de gols observado, né? Então, quantas partidas eu tenho... Eu tenho zero gol. Quantas partidas eu tenho um gol. Quantas partidas eu tenho dois gols, né? E qual que era o número esperado de partidas que eu teria... Que eu teria um gol, teria dois gols pelo modelo. Então, é isso que eu calculo aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes muito dessa conta, desses comandos, né? Mas a conta que eu faço é essa, tá? Então, essa... Essa matriz infus aqui, um, é a matriz para os times mandantes, ó. O número esperado de gols de time... O número de gols de time mandante e os times mandantes, zero. A gente teve 103 jogos em que isso aconteceu, tá? 103 jogos em que a gente teve nenhum gol do time mandante e a gente esperaria pelo modelo 114 jogos, 115 jogos. Aqui, os times mandantes fazendo um gol no jogo, a gente teve 134 jogos. A gente esperaria pelo modelo 130 jogos. E assim por diante, tá? Esse 4 aqui é 4 ou mais, tá? 4 ou mais é uma frequência bem baixa, né? 11. A gente esperaria 19 pelo modelo. Aí, calculando a estatística aqui quadrada, né? dá 7,56. Depois, se vocês quiserem ver no artigo, eu não vou justificar muito, mas essa estatística tem 3 graus de liberdade, tá? Pelo número de parâmetros, pelo modo como a estatística é montada, ele mostra aqui, ó. Testes de bondade de aviso. Ele vai ter 3 graus de liberdade. E com 3 graus de liberdade... 3 graus de liberdade... É, peraí aqui... 3 graus de liberdade... 3 graus de liberdade... Quadrado aqui, deixa 5% pra direita, é 7,81, né? Então a gente não rejeita a hipótese nula de que a distribuição de população se ajusta bem a esses dados, né? No caso aqui dos gols dos times mandantes. Os gols dos times visitantes é a mesma coisa, tá? A mesma coisa... Essa estatística aqui deu até bem menor, 0,71. Bem menor, né? Do que o valor crítico lá de 7 ponto alguma coisa. Então a gente não rejeita a hipótese nula. Ou seja, é um modelo que tem um ajuste... Um ajuste... Um ajuste aceitável, tá? E até coloco aqui, né? Na... No slide aqui. O ajuste é surpreendentemente bom pra um modelo tão simples. Por que o modelo é... O modelo é muito simples porque ele justamente, né? Ele considera só esse fator do time mandante, visitante, aí tem um parâmetro de ataque e defesa e não considera dependência entre os números de gols, né? Como eu falei, né? O modelo é uma simplificação da realidade, mas alguns modelos podem ser muito efetivos nessa simplificação. E... E ali... Deixa eu voltar ali só pra calcular rapidinho. A mesma... O mesmo... A mesma conta que eu tinha feito antes, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Calcular o número de gols esperado pelo Atlético e pelo São Paulo. Aqui, lambda 1, lambda 2. Ficou um pouquinho mais baixo, né? Do Atlético era 2 e alguma coisa. O do São Paulo era 0,8, acho, né? Ficou um pouco mais baixo aqui por essa parametrização, por esse modelo. E os cálculos aqui das probabilidades, né? Proabilidade do Atlético Mineiro vencer. É isso aqui. probabilidade do empate, essa aqui, e probabilidade do time visitante. Ficaram bem parecidos, né? Com o que tinha. Acho que era 68, 12 aqui pro São Paulo. 68 pro Atlético, 12 pro São Paulo, o empate era de 0,18, 19, sei lá. Ficaram bem parecidos, né? Então, então a gente não... Os resultados são bem parecidos com o do outro modelo. Então esse modelo aqui, até pelo teste aqui do ajuste do modelo, ele tem um ajuste bem razoável, né? Só que, né? Aquela coisa, como eu falei pra vocês, né? É um modelo muito simples e não considera dependência entre os números de gols das equipes. E aí, Dixon e Coles, o artigo seguinte, em 1997, incorporaram essa estrutura de dependência, um modelo mais elaborado, que aí a gente já vai passar pro próximo artigo, né? E esse artigo aqui já fez alguns avanços no modelo. E aí eu já vou aqui, né? Aqui, ó. Ele usa o mesmo modelo, tá vendo? É exatamente o mesmo modelo que ele usa. Agora ele usa esse gama aqui, esse gama aqui, na verdade é o nosso delta, tá? É o nosso eta, é o nosso eta. Eta, aquele... A parametrização dele é um pouco diferente, né? Porque eu coloquei eta pro time visitante. Ele colocou esse parâmetro aqui pro time mandante. Então, então, assim, mas o resultado não muda nada, né? Só mudou a parametrização. E pra ficar coerente com o artigo, eu também fiz essa mudança, tá? Na programação lá, nos comandos. E na descrição desse modelo. Então, então, ó, a poação, eu só mantive a anotação de eta mesmo, né? A poação, então, o eta vai ser a força, a diferença que faz de se jogar em casa em relação a se jogar fora de casa. Então, de novo, né? Alfa, força de ataque, beta, fragilidade da defesa, Y a mesma coisa. Então, a parametrização, considera eta como efeito de se jogar como mandante, não como visitante. E aqui, uma coisa que o artigo faz, na verdade, ele não faz exatamente isso, mas é uma coisa que eu resolvi mudar aqui, porque acho que é uma coisa que vai ficar, que vai ser bastante útil. Na verdade, quem faz essa adaptação aqui, que eu vou explicar, é o outro artigo que eu mostrei, né? É o artigo, é o artigo, esse aqui, ó. Esse artigo aqui, ele faz essa adaptação para considerar os parâmetros, o número esperado de luz efetivamente. Para simplificação de anotação, considerando alfa, lambda e mi como os parâmetros das distribuições, ou seja, esses parâmetros da Poisson, de tal modo que logaritmo de lambda seja igual a isso aqui e logaritmo de mi seja igual a isso aqui, aí eu fiz isso aqui para... Bom, isso aqui, na verdade, é... Acho que vocês têm familiaridade com isso aqui, né? Isso aqui é a função de ligação do MLG, né? O modelo do linear generalizado na Poisson. A função de ligação que a gente usa para a média da Poisson, não é por acaso que está o logaritmo aqui. Mas também isso aqui vai oferecer para a gente uma vantagem na hora de interpretar os parâmetros, principalmente isso, na hora de interpretar os parâmetros. Então, ao invés de eu chamar isso aqui de lambda, eu vou chamar de logaritmo de lambda, tá? Sem perda de generalização nenhuma, né? Sem perda nenhuma de generalização. E aí, considerando isso aqui, eu tenho, né, chamando lambda em mi, eu vou ter que... Ah, na verdade ficou um pouquinho errado isso aqui, né? Mas tudo bem. Na verdade, aqui deve ser logaritmo de lambda e logaritmo de mi, né? Aqui, né? Os parâmetros da Poisson. Mas tudo bem. Só um errinho aqui de... Mas a gente vai ter a probabilidade, né? As probabilidades dos resultados observados e eu introduzir esse tal aqui, né? Esse tal. O que é esse tal? Esse tal é justamente um parâmetro que vai regular a dependência entre os números de gols das duas equipes. que é o que o artigo propõe. Agora a gente vai ter uma estrutura de dependência entre os números de gols. Que é esse tal aqui, esse tal aqui. Eu vou mostrar aqui no slide. Bom, a condição de identificabilidade é essa aqui, né? Precisa ter uma condição de identificabilidade. A suma dos alfas vai ser igual a n. N é o número de times. Tá, acho que eu não defini n, né? Mas n é o número de times. No caso, o Campeonato Brasileiro é 20. E esse tal, esse parâmetro tal vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui. Então, se os dois times não marcarem nenhum gol, isso aqui, o tal vai ser 1 menos lambda menos mi, menos... 1 menos lambda vezes mi vezes rho. Se o time mandante não fizer nenhum gol, o time visitante fizer um gol, vai ser 1 mais lambda rho. E assim por diante, tá? Esse rho aqui é um parâmetro que está entre 0 e 1. Eu não coloquei aqui, né? O valor do rho, mas ele está entre 0 e 1. E quando o rho é igual a 0, a gente tem dependência, tá? A gente tem dependência que isso aqui vai dar 1, né? A gente vai dar 1 e aí a distribuição tipo a som vai ser o produto das marginais. A distribuição conjunta vai ser o produto das marginais. A gente vai ter independência quando esse tal aqui for igual a 1. Mas quando não for igual a 1, aí ele vai ter essa estrutura aqui, tá? Eu estou usando a estrutura que ele propôs, que aí muda um pouco a distribuição. Ele está considerando uma estrutura de dependência só quando os números de gol são baixos, né? Os números de gol são baixos. Quando os números de gol são altos, ele considera que tem dependência, né? Na verdade, certamente, ele fez algum estudo para construir essa função, né? E aí eu estou usando essa função para a gente introduzir um parâmetro de dependência aí. Não é difícil mostrar que as marginais dessa nova distribuição aqui vão ser poassom também, tá? Os marginais, mesmo com essa dependência aqui. E, claro, quando esse tal for igual a 1, aí vai ser independente, aí certamente tudo é poassom, né? Todas as distribuições imaginárias vão ser poassom. Então, bom, eu vou... Bom, antes de passar para uma próxima explicação, eu já vou, então, ajustar esse modelo, tá? Ajustar esse modelo. Chamei aqui de Dixon Polles, que é o nome do artigo. Aqui é definindo tal, definindo a função tal. Justamente a função tal. E aqui, ó. Aqui que fica um pouquinho mais chato aqui, porque essa função aqui, eu chamei de dados formatados, é justamente para formatar os dados de modo com que a função de verossimilhança consiga ler os dados para estimar de maneira adequada. Agora é um pouquinho aquela restrição ali de soma de... Soma dos alfas ser igual a N, tá? Aqui eu mudei um pouquinho a restrição aqui eu fiz a restrição soma zero dos parâmetros, tá? Ao invés de soma N. E aí eu formato aqui, ele vai criar algumas matrizes aqui dentro. Ele vai criar algumas matrizes aqui dentro para adaptar isso e fazer com que a verossimilhança entenda que existe essa restrição, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no comando depois, fiquem à vontade. Eu não vou explicar, porque senão a gente vai demorar muito tempo aqui, né? Então, aqui ele lê os dados, tá? Então, na verdade, isso aqui é só a função, né? Para ler os dados. Eu vou introduzir aqui os dados aqui para ele sair com os dados formatados. Justamente isso aqui, ó. Eu chamei de DCM, então. Chamei de DCM. Essa aqui é a função de log verossimilhança, então, normal aqui, log verossimilhança, gozo mandante, gozo visitante, lambda, mi e rho, né? E o rho que é aquele parâmetro lá que regula a dependência. Então, o rho, o rho, obviamente, vai ser estimado, né? Aqui é o otimizador que eu chamo, que aí ele, que aí eu vou usar uma função aqui do R, na verdade, tá? Porque eu criei uma função aqui, ó. Na verdade, eu defini os parâmetros, os parâmetros para o time da casa. O parâmetro que define a força do time da casa, o rho, né? Esse aqui é o número de times. Aqui os parâmetros de ataque, os parâmetros de defesa. Aqui lambda, né? Lambda vai ser a função dos parâmetros de ataque e defesa também, né? E mi também. E aqui é a log verossimilhança, tá? Isso aqui vai ser, essa função vai ser necessária. Aqui, ó, número de times. Aí sim, agora eu vou iniciar o processo de estimação. Aqui o vetor de inicial dos parâmetros de ataque. Então, é tipo um... Bom, esse aqui é o vetor inicial que eu digo é o vetor para inicializar o algoritmo, né? 0.1, 0.1, 0.1, então é um valor inicial. Para defesa também, eu coloquei menos 0.8. Para o parâmetro da casa, 0.06. Para o rho, 0.03. E aí eu junto tudo nesse vetor aqui, né? Que eu chamei de par 0, né? Como se fosse o vetor dos parâmetros no instante 0, né? Para inicializar. Então, aqui eu só dou os nomes, né? Para facilitar depois. E aqui sim, eu uso a função aqui, ó. Usando esse método aqui para otimizar e eu uso as funções que eu já tinha definido. A função, na verdade, o otimizador. Esses comandos aqui, eu adaptei, na verdade. Na verdade, não fui eu que escrevi esses comandos, não, né? Isso aqui eu peguei já de alguém que tinha feito já. Na verdade, foi há muito tempo que eu uso esses comandos aqui para estimar esses... os parâmetros desse tipo de modelo aqui. Tinha num site, mas eu acho que esse site ele até... Ele explicava esses comandos e tudo, ele fazia as estimações, mas eu acho que esse site até saiu fora do ar, por isso que eu acabei não dando crédito aqui. Mas é que faz muitos anos, assim, sabe? Que eu peguei isso e guardei e fiquei usando, né? E aí eu adaptei, na verdade, né? Para esse... Na verdade, para essa estrutura, tá? Ele demora um pouquinho para estimar, um pouquinho, né? Sei lá, demorou uns 5 segundos, mas não é instantâneo. Aqui são os parâmetros, tá? Aqui são os parâmetros, só que eu não usei exatamente a mesma restrição que ele usou, tá? Soma dos alfas igual a N, né? Para estimar, eu coloquei que a soma dos alfas igual a zero. Mas aí eu tenho que só reparametrizar para chegar na mesma... Naquela restrição, né? Aqui é. Então, aqui é só reparametrizando, tá? Isso aqui. Nada demais, essas contas aqui. E a gente chegando no vetor de parâmetros, né? Vou colocar aqui parâmetros. Então, esse aqui é o parâmetro que eu vou jogar em casa. 0.31. Esse aqui é o Rho. Esse aqui é o Rho. Ele deu bem pequeno, né? Deu menos 0.009. Então, indicando que a gente tem próximo de uma estrutura de independência mesmo. Entre os ataques, entre os números de gols do ataque, números de gols do time mandante e visitante, né? Por isso que o modelo anterior deu tão bom. Porque aqui a gente vê que realmente a gente não precisa necessariamente considerar um parâmetro de dependência, né? E aí os ataques, os parâmetros dos times, né? de ataque e de defesa. Eu coloquei ali, já meio mais bonitinho aqui na apresentação, aqui, ó, o resultado, o resultado. Em termos da classificação do campeonato, né? Na verdade, não. Aqui não está ordenado em termos da classificação do campeonato. Está ordenado de outra maneira. Que maneira que eu ordenei? Aí que eu acho interessante. Que eu acho interessante aquela parametrização lá, ó. Esse aqui que eu tinha explicado. Logaritmo de lambda é igual a isso aqui, logaritmo de mi é igual a isso aqui, né? Como eu fiz isso? Então, lambda é exponencial disso e mi é exponencial disso. Tá bom? Em função dos parâmetros. Então, o que que acontece, né? Lambda é o número de gols esperados de um time e mi é o número de gols esperados do outro. Quer dizer, lambda é do time mandante e mi é do time visitante. Se eu desconsiderar esse efeito eta, tá? Digamos, sei lá, supor que eles estão jogando no campo neutro, né? Se eta for igual a zero, né? Se eta for igual a zero. Então, por exemplo, o time que tem como parâmetro lambda vai ter um número de gols esperado maior do que o time de parâmetro mi se o que tiver aqui dentro for maior do que tiver aqui dentro. É isso que eu escrevo aqui, ó. Se isso aqui for maior que isso aqui, eu tô desconsiderando o eta, tá? Se isso aqui for maior que isso aqui, então, a gente espera que o número de gols, o número esperado de gols desse time é maior do que o número esperado de gols desse time. Se eles forem iguais, tá? Se alpha-I mais beta-J for igual a alpha-J mais beta-I, então, a gente pode dizer que as forças dos times são iguais, né? Pode ser que a força de ataque não seja igual a de ataque de um time não seja igual a de ataque do outro, mas, considerando as forças de defesa, as coisas se equilibram, né? Então, ó, logo pode-se pensar que os times têm forças iguais se alpha-I mais beta-J é igual a alpha-J mais beta-I. Então, se, né, se um for maior que o outro, considera-se que o time-I é maior que o time-J. Ou, equivalentemente, aí eu fiz uma manipulação aqui, joguei um parâmetro pra um lado, outro pro outro, ou, equivalentemente, se isso aqui acontecer, se alpha-I menos beta-I for maior que o alpha-J menos beta-J. Então, alpha-I menos beta-I pode ser considerado um índice de força geral, assim, do time, né? Considerando o ataque e a defesa, tá? E é isso, justamente, que a gente considera como o índice de força dos times. E é isso que é, isso que esse artigo aqui propôs, tá? Esse artigo aqui propôs isso aqui. Então, ó, logo, alpha-I menos beta-I pode ser usado como medida de força do time-I. E é justamente isso que eu calculei aqui, ó. Alpha-I menos beta-I. Então, alfa do Atlético Mineiro menos o beta do Atlético Mineiro. A força deu 2,80. Do Flamengo, deu 2,77. Palmeiras, 2,44. E, etc. Tudo bem, né? Na prática, assim, esse número aqui não quer dizer muita coisa, né? O que é 2,80, né? Não necessariamente quer dizer alguma coisa, mas, mas é, mas ele serve pra gente classificar os times. Então, a classificação pela força deu isso aqui, ó. pela força de acordo com os parâmetros. E aqui é a classificação do campeonato. Então, claro, né? É esperado, né? Se o time tem uma força maior, ele vai ficar na frente do campeonato. Por causa do Atlético Mineiro, aqui, os três primeiros coincidem, né? Aí depois a gente tem algumas alternâncias, né? Não necessariamente vai dar exatamente igual, né? Mas, na maioria dos casos, a gente tem uma coerência, né? Então, a gente tem algumas diferenças de classificação, mas, no geral, assim, a classificação do campeonato fica bem parecida. Então, é bem interessante isso, né? A gente conseguir medir a força dos times pelos parâmetros. E aí, eu... Aí, aí eu peguei de novo o Atlético Mineiro jogando em casa contra o São Paulo, né? Que é a mesma coisa que a gente tinha feito ali. O número esperado de gols do Atlético, o gol de 84, do São Paulo 0,56. E deu bem parecido, né? Com o último modelo que a gente viu. Bem parecido. O que é esperado dar bem parecido, porque o modelo é praticamente o mesmo, já que a introdução que aconteceu agora, a mudança desse modelo para o interior, era aquela estrutura de dependência. Mas aqui, aquele Rho deu quase igual a zero, né? Então, quase não tem dependência. Então, realmente, a gente esperaria que fosse bem... bem... bem parecido mesmo, né? As probabilidades, deu quase igual também, ó. Vocês lembram o que tinha dado ali? Eu vou até voltar ali para a gente comparar. Tinha dado 0,68, né? 0,21 e 0,11. Na verdade, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa do modelo anterior. O modelo anterior. Então, aqui eu tinha calculado Santos e Palmeiras. Aqui dá para calcular, né? Lambda do Santos, Mi do Palmeiras, quando Palmeiras joga com o Santos, né? Então, Lambda do Santos, Lambda do Santos, Mi do Palmeiras, Santos jogando em casa e Palmeiras fora, né? Palmeiras tem um número esperado de gols um pouco maior que o Santos, mesmo o Santos jogando em casa, né? Já que o Palmeiras tem uma força maior, né? E aqui calculando as probabilidades, né? Considerando a matriz de dependência, mas não vai acrescentar quase nada, já que aquele erro é quase zero, né? Proabilidade de vitória do Santos é 33%. Proabilidade de empate é 28%. Proabilidade de vitória do Palmeiras é 38%. Então, o Palmeiras tem mais chance de vencer o jogo mesmo jogando fora de casa, né? Isso, claro, resultado do que aconteceu aqui, né? A força do Palmeiras é maior que a do Santos, né? O Palmeiras está aqui e o Santos está aqui. Então, esse é um modelo um pouquinho mais avançado, né? Com estrutura de dependência. Aqui o Santos jogando com o Palmeiras, eu coloquei aqui nos slides. e agora o artigo sugere mais uma melhoria, que eu acho que essa melhoria, agora sim, ela é... Essa melhoria, ela é essencial, tá? Ela é essencial. Porque a gente está fazendo o caminho, né? Vendo do modelo mais básico até o modelo... Está chegando a uma complexidade maior. Mas, agora, eles sugerem isso aqui, ó. Partizos mais recentes podem ter mais peso na estimação de parâmetros. O que pode fazer mais sentido, né? Porque, vamos supor que eu quero agora um retrato das forças dos times no final do campeonato, né? No momento final do campeonato, eu quero as forças dos times. Os modelos que a gente estava vendo anteriormente eram... Como eu falei, eles calculavam mais ou menos a média da força, né? Ao longo... Então, a primeira partida tem o mesmo peso da última. Agora, eles sugerem essa melhoria aqui, né? As partidas mais recentes têm peso maior na estimação de parâmetros. E isso vai fazer com que daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz também. isso aqui é um conceito essencial para a gente poder fazer um modelo dinâmico também, né? Um modelo em que a gente consegue calcular os parâmetros em diferentes estantes do campeonato. Então, claro, né? Por exemplo, eu coloquei ali Atlético Mineiro em São Paulo. A probabilidade... As probabilidades que a gente viu são... Elas podem ser diferentes dependendo do estante de campeonato. Do estante de campeonato. Pode ser que um time esteja em melhor fase em determinada estante ou pior fase, né? Então, esse tipo de modelo pode refletir isso. E agora que a gente vai chegar nisso aqui. Então, o que acontece, ó? Faz sentido levar em consideração o momento dos times, né? E aí ele considera... Bom, vou pular isso aqui, ó. Ele considera essa função aqui, ó. Para calcular os pesos, né? Em que os... Isso aqui seria o peso de uma partida específica, tá? O peso de uma partida específica no cálculo da verossimilhança. Em função de um parâmetro xi. Esse xi maior que zero. Então, os pesos decaem exponencialmente de acordo com esse parâmetro. É de acordo com o tempo também, aqui, na verdade, né? Esse t é tempo. Então, quanto mais distante a partida está para o passado, menos peso ela vai ter para o cálculo da verossimilhança. Se xi for igual a zero, todos os resultados anteriores têm peso 1 e é justamente a boidade que a gente vinha utilizando. Quanto maior é o valor de xi, maior é o peso das partidas mais recentes em relação às partidas anteriores. E esse xi, em geral, ele é estimar. Ele pode ser estimado, né? Essa estimação, a determinação do xi, ela é um pouco... É um processo um pouco trabalhoso. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui no artigo, tá? Tem aqui no artigo... Cadê? Essa função fi aqui. Ele... Olha, aqui ele é o processo de estimação desse xi aqui, tá vendo? Ó, o xi aqui e tal. Eu não vou mostrar isso, não. Eu vou fixar um valor de xi de acordo com a... Com as observações. Com algumas... Algumas estimativas que eu fiz. Ó. Valores razoáveis para que se variam entre isso aqui, ó. 0,0015, 0,0025, dependendo das características dos times envolvidos, eu vou usar 0,0018. Tá bom? E aí, aqui tem os comandos, tá? Versão com pesos, mais pesos as partidas mais recentes. Tá aqui, eu escrevo a função de vario semelhança considerando os pesos. Então, é só multiplicar pelos pesos, né? Então, dependendo da partida, eu vou ter um peso diferente. Mas como que eu calculo esses pesos? Peraí que eu coloco isso aqui. Acho que eu fiz besteira aqui, peraí. Hora de rodar aqui. Tá faltando um negócio aqui, peraí. Deixa eu... Caramba, eu quero fechar o... Aqui, pronto. Deixa eu rodar de novo aqui. Aí. Aqui, ó. Datas, que são as datas dos jogos, tá? Datas dos jogos, data de referência. Data de referência, eu coloquei um dia depois do fim do campeonato, porque eu quero ver a força dos times no instante que acabou o campeonato mesmo, né? Isso aqui é o time otimizador dos pesos. A função, né? De otimização dos pesos. Na verdade, com pesos, né? E essa aqui é a função que define os pesos. A função FII aqui. Considerando as datas, né? Então, eu faço uma função em relação às datas mesmo, em relação ao número de dias. Então, eu peguei a data de referência do dia final do campeonato. Então, por exemplo, se eu tiver um dia pra trás disso aqui, é um peso grande, né? Se eu tiver um mês pra trás dessa data aqui, é um peso menor. Se eu tiver três meses pra trás, é um peso menor ainda, tá? Então, e aí ele calcula os pesos de acordo com a função, né? De acordo com essa diferença entre as datas. De acordo com o intervalo T, né? Intervalo T de tempo. E aí aqui é a otimização mesmo, né? A estimação mesmo, né? A estimação é a mesma coisa, os mesmos comandos, eu só mudei, na verdade, as funções ali pra considerar os pesos. e aí a mesma coisa aqui, né? Reparametriza e a gente tem os parâmetros, os parâmetros aqui, que aí eu já calculei, eu já coloquei ali na apresentação exatamente esses mesmos parâmetros. Isso aqui é o cenário na última rodada, tá? Ou seja, ele dá maior peso aos resultados mais recentes em relação aos resultados mais antigos. E aqui, nesse caso aqui, o Flamengo fica em primeiro, tá? Então, por essa análise aqui, naquele instante, no final do campeonato, o Flamengo tava um pouco mais forte que o Atlético Mineiro. O Flamengo tava um pouco mais forte que o Atlético Mineiro. A América Mineiro ficou em terceiro, né? Então, ele dá um panorama um pouco mais relacionado ao momento dos times do campeonato. Então, a abordagem pode ser um pouco mais interessante. E, por exemplo, se eu calcular a probabilidade de um jogo entre, sei lá, Flamengo e Palmeiras, seria uma probabilidade mais condizente com o momento dos times naquele instante do campeonato, tá? Então, uma abordagem bem interessante. E, como eu mencionei, é possível elaborar um modelo em que os parâmetros variam ao longo do tempo, tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer esse... Por exemplo, a partir da segunda rodada do segundo turno, por exemplo, né? Considerar os últimos 20 jogos... Quer dizer, a segunda rodada do segundo turno, eu coloquei isso aqui porque é justamente o momento em que cada time tem 20 jogos, né? Então, considerar os últimos 20 jogos de cada time para a estimação dos parâmetros. Então, na rodada... Na terceira rodada... Na segunda rodada do segundo turno, eu considero os últimos 20 jogos e calculo os parâmetros. Na terceira rodada, eu considero os últimos 20 jogos e estímulos parâmetros. Na quarta rodada, eu faço a mesma coisa. Então, a cada rodada, eu tenho a atualização dos parâmetros. E aí, eu consigo ver como a força dos times oscilou ao longo do campeonato. Então, é isso que eu faço aqui, o modelo dinâmico. O que eu fiz com o modelo dinâmico? Eu simplesmente peguei os comandos que eu usei agora, que eu acabei de usar, e coloquei tudo dentro de um for variando a data, né? Variando a data. Então, eu peguei certa data lá do campeonato, que eu acho que é, sei lá, a partir de... Quando eu deu... Acho que a partir de... O campeonato começou em maio, né? O campeonato brasileiro começou em maio. Aí, acho que foi mais ou menos a partir da segunda rodada do segundo turno, que foi em setembro. Aí, fui indo de setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí, eu calculei a força dos times variando nesses períodos, né? Dia a dia. Eu fiz dia a dia mesmo, né? E como a gente tem jogos... Quer dizer, no campeonato brasileiro a gente tem jogos, sei lá, de terça, quarta, às vezes sexta, sábado e domingo. Então, eu fiz dia a dia mesmo, né? Esses parâmetros variando dia a dia. Então, é basicamente isso, tá? Pra vocês entenderam o que tem dentro desse for aqui, né? Mas, ó, os parâmetros... Eu não precisei definir de novo as funções, né? Porque as funções já estão definidas. Já estão definidas, então, só coloquei... Aí, ó, ele vai rodando aqui, ó. Ele faz, ó, um, dois... Então, ele vai demorar um pouco pra rodar? É, sei lá, vou deixar rodando aí. Porque foram 75 dias, tá? 75 dias, se não me engano, que eu usei, tá? Foi um intervalo de dois meses e... Dois meses e meio, né? Foi de setembro a dezembro, né? Foi, tipo, fim de setembro até dezembro. Então, até começo de dezembro. Então, deu dois meses e meio. Bom, tudo bem, né? Mas aí, a gente vai ter os resultados, vai ter uma matriz ali de parâmetros, com 75 parâmetros pra cada time, né? Evolução. 75 parâmetros de ataque, 75 de defesa pra cada time. Mas, de qualquer maneira, aqui, ó. Esse aqui é o cenário na última rodada, de acordo com esse modelo dinâmico, né? Ele não considera o campeonato inteiro, né? Ele não considera o campeonato... Ele não considera todos os jogos pra trás. Ele considera só os últimos 20 jogos pra refletir mais o momento do time, né? E... E aí, a gente tem essa classificação no último cenário, esse cenário na última rodada. E é interessante a gente ver como as forças dos times oscilaram. Eu coloquei aqui comparação da evolução dos quatro times. O que eu peguei foi justamente essa força aqui, tá? Essa força dos times. Aí eu coloquei esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Então, o Atlético Mineiro, desde ali do final do... do começo do segundo turno até o final do campeonato. Então, ele sempre ficou ali bem em cima, né? Bem em cima. O Flamengo, que foi o vice-campeão, ele começou a, né? Ele começou a chegar um pouco mais próximo do Atlético em termos de força e no finalzinho até passou, né? A força do Flamengo até foi maior no finalzinho. Claro, o Flamengo não foi campeão porque o Atlético já tinha uma vantagem considerável no número de pontos, né? Então, então, é... Até pode ser até um relaxamento do Atlético aqui no final, né? Como ele conquistou o título por antecipação, né? Então, isso aqui pode até se refletir isso aqui no final, né? O verde aqui é o Palmeiras, né? Que deu uma, sei lá, até meio estável o Palmeiras aqui ao longo do segundo turno. Esse aqui é o Fortaleza, né? Fortaleza foi muito bem no primeiro turno e muito mal no segundo turno, né? Ele foi um dos melhores times no primeiro turno e um dos piores no segundo. Aí eu quis justamente mostrar o... a evolução do Fortaleza em termos dessa força que a gente vê realmente, né? Que ele foi caindo, 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 né? Ele não chegou a ser rebaixado, né? Porque ele tinha ido muito bem no primeiro turno, mas... mas ele teve um desempenho bem ruim nessa segunda metade do campeonato, segundo turno, né? E... E o interessante, pô, ele vai ficar rodando aqui, mas de qualquer maneira ele tá rodando aqui, não precisava deixar rodando porque o resultado que ele vai chegar, o resultado são justamente esses aqui, né? Esses aqui que eu tô mostrando. Uma coisa interessante é a gente observar o seguinte gráfico, ó. Esse parâmetro... Vocês lembram que a gente tem um parâmetro da... que regula a força do time mandante, né? Que é aquele ETA. Olha a evolução desse parâmetro no segundo turno, como é que ficou. No começo tava ali 0,15, 0,20 e ele foi aumentando, aumentando, aumentando ao longo do campeonato. Pode parecer um pouco estranho isso, né? É... Porque, né... Será que não... Como é que essa força desse fator do time mandante oscila tanto ao longo do campeonato? Em um... Sei lá, ali no... No começo do segundo turno, o fator do time mandante era 1 e no final do campeonato ele é muito maior. Que lógica tem isso, né? Mas isso tem uma lógica bem... Bem razoável, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Se a gente for ver aqui, no primeiro turno, a gente teve 68 vitórias de times mandantes. No segundo turno, a gente teve 106. Olha a diferença, né? Quase 40. Quase 40. E por que que isso aconteceu, né? Porque no segundo turno começou a ter público nos estádios, né? No primeiro turno a gente não teve, aí no segundo turno começou a ter mais público nos estádios e aí os times mandantes começaram a realmente... os resultados começaram realmente a refletir isso. Os times mandantes começaram a mostrar força maior. Então, é sério. Só esses percentuais aqui, só por esses percentuais aqui a gente já vê uma diferença clara, né? E essa diferença a gente nota realmente com a evolução desse fator do time mandante que vai aumentando ao longo do campeonato. Então, assim, se fosse um campeonato usual, fora da pandemia, provavelmente isso não aconteceria, né? Esse fator do time mandante provavelmente oscilaria em torno de uma constante ao longo do campeonato, eu imagino. Mas aqui não, aqui foi claramente crescente, né? Então, isso é bem interessante. Então, esse... Bom, esses são os modelos que eu queria mostrar pra vocês, tá? Modelos baseados em... Daniel, sim? Posso fazer uma pergunta aqui que apareceu de um aluno? Ele pergunta o seguinte, nesse modelo que você está apresentando agora, ele pergunta como é feito os cálculos quando, por exemplo, a gente tem desequilíbrio no número de jogos entre equipes, que é o que aconteceu em 2021 por conta de adiamento, por conta da pandemia, tudo, por exemplo, ele cita que na parte final do campeonato tinha times que estavam com dois jogos ainda pra disputar. Então, como você leva em conta esse desequilíbrio, né? Jogos atrasados pra fazer a modelagem? É, isso não é... Isso não é muito problema, sabe? Na modelagem, porque o modelo ele considera simplesmente os jogos que aconteceram, os jogos que vão acontecendo. Então, quer dizer, o que acontece, por exemplo, é nessa abordagem que eu acabei de usar em que eu dou mais pesos pra resultados recentes do que pra passados, então eu pego o intervalo de tempo, né? Eu pego os jogos dentro do intervalo de tempo. Dentro desse intervalo de tempo pode ser que tenha times que tenham números de jogos diferentes, realmente, dos outros. mas, por exemplo, um time que, sei lá, vamos supor que tem um time que nesse intervalo de tempo tem 17 jogos e outro time tem 20, né? Isso não vai mudar muito, não, porque, por exemplo, se o time com 17 jogos ganhar todos os jogos, sabe? Ganhar todos os jogos e o time com 20 jogos ganhar 18, né? Ganhar 18. O time que ganhou 17 provavelmente vai ter uma... Isso vai refletir uma força maior desse time. Ele teve um aproveitamento maior, né? Ele não perdeu. Então, provavelmente, ele fez... A diferença entre os gols que ele fez e os gols que ele tomou é mais favorável para esse time que ganhou todas as 17 do que aquele outro time que perdeu duas e, no entanto, ganhou mais, né? Então, isso não é muito problema nesse método, não, tá? Tanto é que, nesse artigo aqui, esse artigo aqui, que ele faz a... Eu não mostrei direito esse artigo, né? Ele faz um modelo dinâmico justamente para tentar verificar os times que são mais relevantes na história da Inglaterra. Ele pega partidas desde 1800 e tanto, assim, sabe? Então, os números de jogos são absurdamente diferentes entre um time e outro, sabe? Porque tem times que nem existem mais e ele coloca tudo no mesmo bolo, assim, né? Claro, a metodologia que ele usa é um pouco diferente do que a que eu uso, mas é bem... Mas é baseada em tudo isso aqui, né? Então, ele calcula isso. Eu estou tentando encontrar desde quando ele considerou os resultados, né? Só para... Só para... Só para eu dizer exatamente o ano, né? Não estou enxergando... Mas é isso, né? Ele considera resultados desde, sei lá, desde o começo lá dos campeonatos da Inglaterra, né? Que são os campeonatos mais antigos do mundo, né? Lá na Grã-Bretanha. Então, nesse tipo de modelo, isso não tem muita... Não tem muito problema, não, sabe? Você pode usar ele sem muito problema. Para ele, não é importante o número de jogos. Ele mensura a força dos times simplesmente baseado nos jogos que aconteceram, tá? Claro que quanto mais jogos, melhor, né? Eu não estou falando nada aqui em termos de erro padrão das estimativas, né? Porque, claro, isso é importante, né? O padrão das estimativas é importante, claro, que é possível calcular, né? Se tiver poucos jogos, os erros padrão podem ser muito grandes e as estimativas, elas não ficarem muito precisas. Mas quando a gente tem uma quantidade razoável de jogos dentro de um intervalo de tempo, não importa muito se um time jogou 20 ou se um time jogou 18, sabe? Ou 17. Então, em relação a isso, esse método é bem robusto. Tá bom, obrigado. Espero que eu tenha sido, sei lá, tenha conseguido responder adequadamente. Bom, é, então, para falar, na verdade aqui, eu encerrei essa parte desse modelo de Poisson, tá? Eu encerrei essa parte do modelo de Poisson porque era isso que eu queria mostrar. Bom, como, por exemplo, se a gente for adaptar para resultados de jogos de basquete, a gente pode usar a distribuição normal e usar exatamente a mesma abordagem. Exatamente a mesma abordagem só trocando a Poisson pela normal, tá? Normal, a diferença é que a normal tem uma variância, né? que precisaria ser estimada ou, sei lá, considerada fixa, não sei, né? Mas a abordagem é exatamente a mesma. E aí eu faço um gancho aqui. Aliás, uma outra coisa que eu queria falar é que vocês devem imaginar, né? Que as probabilidades de resultados entre... de probabilidades de jogos de futebol, elas não dependem só dos resultados anteriores, né? Dependem também, por exemplo, ah, o time vai jogar com o time misto, né? O time vai jogar com o time misto contra o outro que vai jogar com o time titular. Isso vai influenciar na probabilidade, né? De vitória dos times. Ou um time tá, sei lá, tá com o principal jogador suspenso. Isso também pode influenciar, né? Isso aqui não... Esses modelos não consideram. Mas como são modelos baseados em distribuição de Poisson, a gente pode usar uma abordagem de MLG. Então, tentar explicar as médias dos números de gols por co-variáveis. Então, essas co-variáveis a gente poderia introduzir de alguma forma, né? Introduzir co-variáveis, montar co-variáveis que informem, né? Se o time tem um desfalque, se o time vai jogar com o time reserva, e, sei lá, se o time tá disputando um outro campeonato e tá jogando vários jogos seguidos, né? Então, o time tá desgastado. Então, a gente pode introduzir isso se a gente usar uma abordagem de MLG. Então, é usar esse mesmo tipo de modelo, mas é introduzir co-variáveis. E aí, isso pode ser feito também. E aí, indo já, caminhando mais pro final aqui, eu coloquei aqui que métodos pra cálculos de probabilidade envolvendo a distribuição de Poisson e Jogos de Futebol são amplamente utilizados. Bom, eu coloquei aqui a distribuição binomial negativa também é utilizada eventualmente. Até o antigo do Mahler, ele fala um pouco sobre isso, se não me engano. Aqui, eu vou mostrar o que eu tenho que mostrar desses artigos aqui, mas eu já mostrei, né? Só pra eu não esquecer. E aí, ó, esse é o artigo do Dixon e Kohl's, né? Que eu acabei de mostrar. Esse aqui. E, na verdade, eu coloquei aqui essa imagem aqui pra ilustrar, só pra mostrar o título do artigo, que fala assim, modelando tua cáris de jogos de futebol e as ineficiências no mercado de apostas de futebol. Esse é o título do artigo, tá? É um artigo que é uma referência e tem apostas esportivas no nome do artigo. Aí eu coloquei vários artigos aqui que falam, artigos publicados em revistas científicas, que falam sobre apostas, a prática ruim de apostas relacionadas a mal... a prática ruim de apostas no esporte. Aqui, ó, modelo dinâmico e previsão de partidas de futebol na Inglaterra para apostas. A otimização de apostas considerando a incerteza de parâmetros, melhorando o critério de Kelly, que é um critério de... que se usa para estratégias de apostas. Aqui, apostas em tênis. Ou seja, vários artigos científicos publicados... Desculpem. Falando de apostas esportivas. Então, assim, ó, o cálculo de probabilidades, como eu disse ali no início, ele é de muito interesse justamente nesse mercado de apostas esportivas, né? E... Aqui no Brasil, né, essas apostas são ilegais. Na verdade, não é nem que é ilegal, é que não é legalizado, né? Mas as pessoas podem apostar em sites que estão hospedados em outros países. Não tem nenhum problema aqui no Brasil. Muita gente aqui no Brasil faz esse tipo de apostas. E... Justamente, né, tem um método razoável, um método que consegue calcular essas probabilidades de resultados de jogos de maneira precisa, é de muito interesse, principalmente no que se refere ao universo de apostas esportivas. Afinal de contas, as cotações das apostas são calculadas baseadas nessas probabilidades, tá? E aí, eu tinha mostrado ali no início essa tela, né, de uma... Eu capturei aqui o site, né, de apostas, dei o exemplo aqui desse primeiro jogo, as cotações. E esse particular jogo aqui, olha só o que acontece. A probabilidade de vitória desse Peter Borough é 26,5%. De empate é 28% e do Sheffield é 45,5%. Se eu fizer um sobre esse valor aqui, um sobre 26,5%, vai dar 3,77. Um sobre 28% dá 3,57. E um sobre 45,5% dá 2,20. E vamos comparar com as cotações que eu já tinha mencionado ali no início. qual a cotação? A primeira cotação é 3,75, quase igual a isso aqui, ó. A segunda cotação é 3,55, quase igual a isso aqui. E a terceira cotação é 2,14, quase igual a isso aqui, né? Então, então, não é coincidência. Obviamente que não é coincidência. Vão estar, então, próximos. Aqui, eles só são um pouquinho mais baixos que esses aqui para a casa de apostas ter um pouquinho de margem, assim, de lucro, né? Um pouquinho de margem de lucro. Mas as cotações são totalmente baseadas nas probabilidades. É assim que se calculam as cotações, tá? É assim que se calculam as cotações. Então, o time que tem maior probabilidade de vitória, que é esse chefe de aqui, vai ter uma cotação menor, né? Então, se você acertar, se você apostar que ele vai ganhar e você acertar, então você vai receber menos, né? Do que se você apostasse, por exemplo, em um time que seria a Zebra. Então, por isso que é tão interessante a gente, por isso que é tão interessante calcular de maneira precisa as probabilidades, porque as casas de apostas calculam as cotações baseadas nas probabilidades. E o que os apostadores fazem é tentar encontrar, é tentar calcular essas probabilidades de uma maneira mais precisa ainda em relação às casas de apostas, tá? E aí eles tentam encontrar algum erro de cotação nesse sentido, né? É isso que eu tô falando aqui. O apostador pode encontrar cotações que o favorecem em longo prazo obter lucro. Então, eu tô colocando aqui, é só pra vocês verem como que o apostador tem lucro baseado em probabilidades, no cálculo dessas probabilidades. Suponha que irão jogar a Bahia de Munique e Tuana. Eu não sei o que eu puse e Tuana aqui, mas só pra mostrar uma discrepância entre os dois times, né? E suponha que o apostador em sua análise, sei lá, vamos supor que ele fez uma análise parecida com a nossa, tá? Pegou jogos ali e tal e calculou as probabilidades. Probalidade de vitória do Bahia, 90%. Probalidade de empate, 5%. Probalidade de vitória do Ituano, 5%. Isso aqui que ele encontrou. Segundo essa análise, as cotações deveriam ser, aí ele fez 1 sobre 90%, 1 sobre 5 e 1 sobre 5, né? Então, Bahia, 1.11, ou seja, a cada real que se aposta você tem o retorno de 1.11, ou seja, de 11 centavos seria o seu lucro, né? Um lucro bem pequeno. O empate, 20% e o Ituano, 20%. É só calcular 1 sobre tudo isso daí. E vamos supor que ele entre na casa de apostas e encontre essas cotações aqui que são um pouco diferentes das que ele calculou. Bahia pagando 1.04, empate 33% e o Ituano 100%. Ou seja, tem uma diferença do que ele calculou e do que ele observou na casa de apostas. E aí que ele vê uma possibilidade de obtenção de lucro. E por quê? Porque o Ituano está pagando mais do que ele considera do que ele deveria estar pagando. É isso que é a avaliação do apostador. Então, de acordo com os cálculos dele, como ele calculou que é 5% de chance de vitória para o Ituano, em 100 jogos haverá, em média, 5 vitórias do Ituano. Se nesses 100 jogos ele apostar em cada jogo 1 real na vitória do Ituano, o que vai acontecer? Como a casa de apostas está pagando 100 do Ituano, então, em 90 jogos o Bayern vai vencer e em 5 ocorrerá empate então ele vai perder nesses casos então ele perderá 95 reais em cada um desses ele vai perder 1 real em cada um desses 95 jogos e vai perder 95 reais. Em 5 jogos o Ituano vai vencer e ele vai ganhar 100 reais. Então ele vai sair com lucro de 5 reais. Então, então isso 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 vou apontar certo aqui. acho que eu até nem fiz a conta exatamente certa aqui, né? Bom, acho que tem um negócio errado que eu fiz aqui mas de qualquer maneira o que eu quis mostrar é que se ele se ele observar uma diferença de potação em relação à probabilidade que ele considera justa, né? E a potação da casa de apostas em longo prazo ele pode ter um lucro, né? E em um jogo provavelmente ele não em um jogo ele vai provavelmente ele vai perder, né? Porque a chance dele perder é muito maior mas em um longo prazo ele vai ter lucro. Então, assim ser lucrativo em apostas esportivas nada tem a ver com apostar no favorito ou na zebra e sim em saber calcular probabilidades. É exatamente isso. É claro que não é fácil você calcular uma probabilidade mas de maneira mais eficiente em relação a uma casa de apostas porque a casa de apostas usa método usa um método de machine learning tem bases de dados que eles recebem a todo instante para calcular as cotações as probabilidades em tempo real então é muito difícil encontrar essas oportunidades mas é possível, né? Os apostadores que são realmente profissionais eles conseguem fazer isso e muitas e aí que eu acho que nem vai dar tempo muito de eu falar porque já faltam faltam 10 minutos aqui mas só passando rápido aqui um dos métodos que há métodos que as casas de apostas podem usar para calcular essas probabilidades e consequentemente as cotações seriam esses métodos que eu mostrei agora claro métodos um pouco mais sofisticados considerando o que acontece no momento porque se você entra na casa de apostas e tem uma cotação lá aí daqui a uma hora anuncia por exemplo vai jogar o Bayern de Munique Bayern de Munique vai jogar com algum outro time aí tem lá uma cotação aí daqui a uma hora anuncia que o Lewandowski machucou aí a cotação já muda por que já muda? porque eles recalculam as probabilidades porque o Lewandowski não vai jogar então eles usam modelos que consideram que está acontecendo consideram várias variáveis que seria por exemplo um contexto parecido de usar um MLG ali como eu mencionei considerar cor variáveis eles usam esse tipo de modelo eles usam muito modelos computacionais por exemplo modelos de redes neurais modelos de redes neurais que são redes neurais porque eles tem dados eles recebem dados a todo momento uma infinidade de dados e aí as redes neurais que conseguem lidar com esses dados muito grandes são muito utilizadas eu assim eu acho que eu vou até pular essa parte que eu deixei para o final que eu ia falar um pouquinho de redes neurais que é na verdade uma extensão de um modelo linear generalizado que é um modelo que eu acabei de mencionar eu vou passar bem rápido aqui porque uma rede neural basicamente é uma extensão de um modelo de DNA generalizado que o modelo de DNA generalizado ele considera uma função não linear das cor variáveis para tentar explicar uma variável resposta e uma função em uma rede neural é um modelo linear generalizado turbinado que você tem várias funções ali no meio várias funções ali no meio para tentar explicar uma variável resposta é isso que acontece numa rede neural e aí é que surgiu o nome de rede neural porque tem essas bolinhas que chamam de neurônio essas essas fileiras que chamam de camadas e aí ultimamente se descobriu que quanto mais camadas se acrescentam as redes neurais ficam mais efetivas é isso que a gente chama de deep learning que as redes neurais profundas profundas justamente porque tem muitas camadas e as redes neurais são tão efetivas porque existem teoremas por exemplo esse teorema que diz que uma rede neural basicamente traduzindo esse teorema a rede neural consegue chegar tão próximo de uma função quanto você queira uma função desconhecida a relação entre as variáveis as co-variáveis e a variável resposta e você tem que escolher a rede neural de uma maneira adequada e aí as redes neurais profundas elas têm desempenhado um papel muito bom nesse sentido é por isso que a gente ouve falar muito em deep learning e essas casas de apostas mudam muito esses modelos baseados em deep learning que aí seria um avanço assim avanço entre aspas mas é um modelo bem complexo que usa como que tem como que pode usar como bases esses modelos que eu acabei de mostrar mas aí tem muitas relações muitas funções não lineares entre uma rede neural e aí bom então aí aí eu já trago aqui aqueles artigos que eu mostrei ontem só para ilustrar o quanto que esse deep learning as redes neurais profundas estão sendo utilizadas em vários aspectos não só em cálculos de probabilidades de jogos de futebol mas também para aqui avaliar posse de bola no futebol movimentos de jogadores na NBA movimentos de processo de decisão no tomado de decisão no futebol americano no cricket no baseball previsões e estratégias usando ele fala aqui inteligência artificial mas quando a gente vê o artigo é rede neural redes neurais profundas então bom essas são coisas que eu mostrei ontem então então é isso eu vou encerrar aqui então isso aqui mais ou menos só um resumo do que a gente viu na aula alguns modelos mais conhecidos baseados na distribuição de equação para o cálculo de probabilidades no futebol tais cálculos podem ser utilizados para mensurar as chances do seu time ser campeão ou ser rebaixado que campo aparece na imprensa também são úteis no contexto de apostas esportivas nas quais redes neurais profundas também tem um papel muito importante e essas redes neurais não só nas apostas esportivas mas também vários aspectos do futebol e do esporte aqui tem algumas referências que eu citei ao longo da aula principalmente esses artigos que eu mostrei e alguns outros então vocês têm acesso a essa apresentação eu deixei ali no GitHub e é isso finalizo por aqui e vou deixar aberto aí se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta fiquem à vontade tá bom? Obrigada Daniel por essa aula temos uma pergunta aqui no chat vou ler pra você quando você tava falando daquelas previsões do modelo dinâmico perguntaram as previsões que são feitas no início da temporada elas são feitas utilizando esses mesmos modelos ou precisamos de uma abordagem diferente dada a mudança no mercado de transferência e toda a oscilação que ocorre na pré-temporada? É então pois é isso que isso de considerar as transferências essas oscilações é o ideal a se considerar é o ideal a se considerar se a gente considerar por exemplo essa abordagem que eu usei no início do campeonato eu usar sei lá resultados dos times nos últimos sei lá três meses alguma coisa assim pra calcular essas probabilidades no início do campeonato tudo bem eu posso ter resultados interessantes mas aí eu não tô considerando justamente aquilo que eu mencionei de considerar covariáveis isso de considerar transferências e tudo seriam covariáveis que a gente introduziria no modelo e em geral esses modelos mais refinados usam isso usam isso então claro se vocês procurarem vocês vão encontrar artigos que consideram esse tipo de modelo que usam esse tipo de modelo considerando esse tipo de variável transferências desfalques sei lá se o time vai disputar vários torneios ao mesmo tempo várias coisas assim sabe então se considera sim na verdade seria o mais ideal se considerar na abordagem que eu mostrei hoje isso não acontece mas é possível fazer sim e vários modelos consideram sim legal e eu tenho uma pergunta quando você fez aquele modelo chegou uma pergunta então vou fazer a pergunta do aluno considera que se você considera que é importante a teoria de jogos para análise de dados no esporte sim com certeza eu nunca entrei com profundidade nessa área não mas imagino em relação a tomada de decisão a tomada de decisão esse tipo de análise do que esse tipo de abordagem que eu mostrei hoje mas mas sim com certeza com certeza e tem várias referências em relação a isso que dá para a gente achar que seria que é bastante interessante também legal aí chegou uma pergunta acho que você chegou a comentar um pouquinho sobre mas o Matheus perguntou qual seria a acurácia desses modelos que você apresentou hoje é eu o que eu comentei foi justamente quando eu fiz aquele teste de bondade e ajuste que eu fiz usando aquele modelo um modelo bem simples ainda era um modelo na verdade o modelo mais simples possível que eu não considerava dependência entre os gols e tinha um fator para o time da casa e os parâmetros de ataque e defesa e a gente via que a gente não rejeitava hipótese nula que se adequava uma distribuição de poisson aí depois daquilo eu não mostrei nenhum outro teste mas como eu como eu mencionei esses modelos eles tem uma eles tem uma acurácia bastante interessante sabe bastante interessante aquele modelo simples ele já ele já reflete bastante de maneira bastante eficiente o que tinha acontecido no campeonato então pelo fato desses modelos terem se tornado bastante quer dizer um dos motivos que fizeram esses modelos se tornarem bastante populares é justamente a capacidade que eles têm de explicarem a realidade então a acurácia deles é bastante interessante sim legal obrigado a gente tem uma pergunta do Pedro acho que a gente pode ligar o microfone para que ele possa fazer a pergunta tenta ligar o seu microfone ver se já está funcionando o Pedro oi está me ouvindo? sim perfeito bem Daniel você trabalhou aqui uma parte mais visível da parte de estatística particularmente no futebol vale para outras áreas eu tenho uma curiosidade porque hoje você tem profissionais da estatística trabalhando nas equipes das mais diferentes modalidades particularmente no futebol no vôlei certo e eu tive a oportunidade de agora nessa época de pandemia que tem live para tudo para tudo que é coisa tem live rolando eu fui convidado algum tempo atrás para participar de uma live onde você tinha profissionais que trabalham fazendo a parte de análise estatística dentro de equipes de futebol desde das equipes de base até as equipes profissionais e aí vai desde análise de desempenho de jogador de análise tática coisas bastante surpreendentes coisas do tipo a bola sai do goleiro vai para o zagueiro vai para o lateral direito vai para o zagueiro central qual a chance da bola chegar lá para ter oportunidade de fazer gol você tem algum estudo você tem acompanhado alguma coisa nesta linha que seja um estudo que os profissionais que trabalham dentro das equipes de futebol fazem nessa parte de infraestrutura do futebol vamos dizer assim é eu falei um pouco sobre isso ontem até mostrei uma reportagem que saiu no UOL do Grêmio do Atlético do Palmeiras como esses times tem investido o Flamengo é um deles também o Flamengo eu até conheço um profissional que trabalha no departamento de análise de desempenho usa bastante estatística e modelagem aí na reportagem que eu mostrei ontem lá falando sobre esses três times como que eles usam aquelas bases de dados que eu dei o exemplo da Opta que eles usam estatísticas não muito convencionais para o que a gente costuma ver no dia a dia então eles medem aqueles tipos de exemplo que eu dei ontem lá percentual de passes que os times dão para frente uma coisa que a gente não vê discussões sobre isso estatísticas sobre isso mas dentro dos times eles consideram muito esse tipo de informação claro eu estou dando esse exemplo de passes para frente mas tem vários outros como você mencionou como você mencionou vários tipos de informações que a gente nem imagina que eles consideram e que eles estão analisando ultimamente o Brasil está um pouquinho se for comparar com a Europa por exemplo é um pouquinho defasado ainda nesse sentido mas pelo que eu observo isso já faz alguns anos tipo uns três anos quatro anos eu até conversei com um cara lá do Palmeiras que ele dizia que tinha um departamento de análise de desempenho mas ele sentia um pouco de resistência sabe desse tipo de análise porque às vezes tem gente um pouco mais uma visão um pouco mais intuitiva sabe que às vezes tem um pouco de resistência mas não é mal quando você aparece com técnicas mais modernas mais novas então aqui no Brasil às vezes a gente ainda tem um pouco de resistência mas a gente vê que isso tem é uma resistência que tem caído aos poucos como eu falei comparando com por exemplo times da Europa a gente vê muito mais isso muito mais esse tipo de análise como você mencionou desde as categorias de base isso acontece então sim com certeza aqui no Brasil tem se investido nessa parte dessa estrutura da análise de desempenho baseada em dados em informações nessas bases de dados que os clubes pagam milhares de dólares porque pagam tão caro assim é que realmente é que realmente é bastante útil para fazer com que eles que eles melhorem principalmente as decisões baseadas nos treinamentos e nos jogos então como eu falei ontem é um caminho sem volta isso é uma coisa que a gente é uma tendência que a gente está observando sim e que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil obrigado legal gente obrigada então pelas perguntas eu vou encerrar aqui porque já são quatro e cinco então passamos um pouquinho então vou encerrar as perguntas por aqui hoje e amanhã estamos de volta com a terceira aula às duas da tarde então obrigada Daniel pela aula de hoje até amanhã só uma coisa eu já vou deixá-lo daqui a pouco no VT Hub as coisas para a aula de amanhã já acessar lá vai estar lá perfeito obrigado tchau gente